aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência de convidados. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. O ofício da senhora Geniana Guimarães Faria, secretária adjunta de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 9.304 de 2021 e 9.318 de 2021. O ofício do senhor Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.307 de 2021. O ofício da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 10.041 de 2021 e 10.042 de 2021. Informa também o recebimento de e-mails recebidos por meio do canal Fale com as comissões da senhora Geralda Domingos de Lima e da senhora Irene Alves Queiroz, fazendo considerações sobre o salário das auxiliares de serviço da educação básica. Da senhora Conceição Aparecida Luiz de Oliveira Romualdo, solicitando análise do projeto de função comissionada dos diretores de escola. Do senhor Patrick Hernandes da Rocha, solicitando que a comissão exija do governo de Minas um cronograma de nomeações dos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Educação de 2017 e solicite ao Ministério Público Estadual que fiscalize o não cumprimento da decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade 5.267 do governo do Estado de Minas Gerais. Da senhora Sirlene Martins Gonçalves, solicitando informações sobre a autorização para gozo de férias-prêmio de professor na superintendência de Nova Era. Das senhoras Adriana Reni Márcia Soares de Bessa, Maria Tereza Neves Maciel Pereira, Elza Galdino da Cruz Vilela, Leila Goretti da Silva, Silvânia Aparecida de Oliveira, Márcia Maria Malta Lima Barra, Ruth da Silva Dias Pimenta e Ana Maria de Alcântara, solicitando o pagamento do piso salarial nacional. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 607 de 2019, no primeiro turno do qual designou como relatora a deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Vou suspender os trabalhos por alguns minutos para pegar os requerimentos aqui. Os trabalhos estão suspensos. Obrigado. Professor Cleiton Betão e Beatriz Serqueira são requerimentos oriundos já do plano de trabalho do Fiscaliza Mais, da Assembleia Legislativa. Deputada Laura. O que é que eu faço hoje, olha? Ela pode me... A ausência de resposta, eu retomo a presidência e vou fazer a leitura dos requerimentos, que são requerimentos de comissão. 11.843 de 2022. A deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada a secretária de Estado da Educação período de informações sobre o cumprimento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação, no período de 2019 a 2021, sistematizadas em relatórios que contenham 1. a descrição das metas e respectivos resultados discriminados por ano e indicador correspondente. 2. descrição das estratégias acompanhada da identificação objetiva das políticas, projetos e ações empreendidos para alcance de cada estratégia. 3. exposição argumentativa sobre a situação atual e a projeção para o cumprimento de cada meta e estratégia de acordo com os resultados alcançados e os prazos estabelecidos de forma a evidenciar os esforços, dificuldades e condições diversas relativas à execução das metas e estratégias e o planejamento para o seu alcance. Requerimento de comissão 11.844 requer que seja realizada audiência de convidados para debater proposta de montagem colaborativa de um sistema de monitoramento contínuo das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação, em parceria com as instâncias responsáveis por sua avaliação nos termos do artigo 5º da Lei 23.197, de 2018, que instituiu o Plano Estadual de Educação para o período de 2018 a 2027 e da outras providências. Requerimento 11.845, de 2022, requer que seja realizada audiência de convidados para debater os resultados da Conferência Estadual de Educação. Essa iniciativa, como já havia informado, integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão temática, que é o cumprimento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. E o requerimento 11.846 requer que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação, pedido de providência sobre a execução físico-financeira dos programas e ações do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020 a 2023, e na Lei Orçamentar Anual, LOA, compatíveis com a execução das diretrizes e metas e estratégias do Plano Estadual de Educação, em cumprimento ao artigo 10 da Lei nº 23.197, de 2018, que institui o mencionado plano, demonstrando-se ainda as receitas e despesas executadas em educação, com a identificação das fontes de recursos correspondentes e evidenciando os esforços do Estado para o cumprimento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação no período de 2019 a 2021. São esses os requerimentos, em votação os requerimentos, a deputada e os deputados que discordam, por favor, se manifestar ao microfone ou pelo chat. Não houve manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Passo à presidência dos trabalhos para o deputado Betão para a votação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão nº 11.820, barra 2022. A deputada que a subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alineacia do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a professora Sandra Regina Goulart Almeida, pela recondução ao cargo de reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à devida professora. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Outro requerimento... Eu quero fazer mais... É um outro requerimento, presidente, eu vou apresentá-lo oralmente. É um requerimento para a realização de audiência pública, cuja finalidade é também a apresentação do cronograma do pagamento do piso salarial profissional nacional, os profissionais de educação básica do Estado, e respectivos reajustes nos termos da Lei nº 21.710, de 2015, a emenda à Constituição de Estado nº 97, de 2018, com a convocação da Secretária de Estado da Educação e a convocação da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Esse requerimento, presidente. Perfeito, deputada. Pergunto, questiono aos deputados e deputadas, se alguém quer destacar algum requerimento. Não havendo manifestação, os requerimentos estão em votação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem o objetivo de debater, com a presença da Secretária de Estado da Educação e da Secretária de Planejamento e Gestão, a apresentação do cronograma de pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais de educação básica do Estado e respectivos reajustes nos termos da Lei nº 21.710, de 2015, e da Emenda à Constituição do Estado, nº 97, de 2018. A presidência registra, agradece a presença e convida para fazer parte da mesa. Deputado federal Rogério Correia, que está conosco aqui, representando a Câmara dos Deputados e das Deputadas. Bem-vindo, deputado. Denise de Paulo Romano, professora e coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, também conosco aqui presencialmente. Giovana Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Está boa. Convidar também para estar conosco aqui na mesa a subsecretária de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Kênia Dias Duarte, que aqui está representando a secretária Luísa Barreto. Está em lugar. Convidar também o Tomás Henrique de Oliveira Rezende, subsecretário, a subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Convidar também para compor a mesa conosco o Diego Severino Rossi, economista. Economista e coordenador técnico da subsessão do Diese, do Singiute. Quero registrar a presença também, e vou convidá-la daqui a pouco para fazer uso da palavra conosco, a diretora executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Marilda de Abreu Araújo. Agradecê-la pela presença aqui conosco e agradecer a presença daqueles que estão, desde o período da manhã, sei que estão em vigília, aqui na porta da Assembleia Legislativa, quando aconteceram as primeiras discussões aqui na Comissão de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, no período da manhã, em relação ao projeto de lei do governo do Estado sobre o piso salarial, desculpa, sobre o reajuste geral. Falar sobre o piso salarial era o nosso desejo, que fosse já o projeto de lei a respeito. Então, quero agradecer aos que estão aqui, estou vendo representantes aqui de Juiz de Fora, estou vendo representantes aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, de Varginha, já estão conosco. Sei que amanhã vocês têm uma Assembleia Geral, onde representantes do Estado inteiro estarão conosco aqui nas atividades. Então, quero muito agradecê-los. Em função da pandemia e do rito especial que a Assembleia Legislativa está, ainda não é possível abrir a Assembleia e o auditório, precisar de alencar para todas nós e todos nós. Mas vocês que estão aqui cumprem essa importante tarefa de representação. Então, agradecer a presença de vocês, e nós já vamos, então, dar início às nossas atividades. Essa audiência, aprovada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tem o objetivo de trazer aqui para a comissão, que faz esse debate, desde o início dos trabalhos, em 2019, em todos os anos, 2019, 2020, 2021, e agora em 2022, a Comissão de Educação sempre atuou na defesa da educação básica, pública e nível superior, e não tem como defender a educação sem defender os seus profissionais. Então, a pauta do Piso Salarial Profissional Nacional, que é uma pauta que nós a debatemos desde 2008, 2008, a legislação, na verdade, a legislação em 2008, mas nós a debatemos desde a Constituição Federal, em 1988. A luta para que na Constituição fosse reconhecido o piso salarial, que é uma característica de uma profissão, e, portanto, faz parte da valorização dessa profissão. Na sequência, nós tivemos a legislação aprovada, votada no Congresso, proposta pelo presidente Lula, votada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, e temos, então, desde 2008, a Lei nº 11.738 do Piso Salarial Profissional Nacional. A luta nossa aqui em Minas Gerais é uma luta intensa, e passamos por um governo que, na contramão do que estabelecia o piso, instituiu o subsídio como forma de remuneração, que foi a legislação, lamentavelmente, votada em 2011. Eu costumo dizer que, dessa legislação, a categoria nunca se recuperou, porque foi retirada da educação questões que não foram retiradas de mais ninguém. Então, hoje, há uma desigualdade, há uma grande desigualdade entre os profissionais da educação e profissionais de outras carreiras do serviço público, porque ali foram retirados o direito de adquirir benefícios importantes que eram instrumentos de valorização. Isso foi gravíssimo e foi uma desvalorização estrutural nas oito carreiras da educação. Em 2015, conseguimos sair do subsídio como forma de remuneração, com a discussão, primeiro, com um acordo firmado entre o governo do Estado, à época o governador Fernando Pimentel, o Sindhut e a Deong, um acordo que resultou no envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa que culminou na Lei nº 21.710. Então, a partir de 2015, tivemos uma legislação estadual garantindo os parâmetros e as questões relacionadas ao piso salarial profissional nacional. Naquela oportunidade, a categoria abriu mão do nível médio de escolaridade na carreira. Então, é preciso entender esse processo, como é que nós chegamos até aqui. Porque a legislação federal fala em nível médio de escolaridade. A categoria abriu mão, a carreira hoje não tem nível médio de escolaridade, começa no nível superior. Então, o valor do piso de R$ 3.800, que é instituído nacionalmente, que no país inteiro é para nível médio de escolaridade, em Minas Gerais é para nível superior de escolaridade. não só a categoria na negociação abriu mão do nível médio de escolaridade, como também da licenciatura curta. É preciso ter memória, porque tem gente que conversa demais sem conhecer a realidade dos trabalhadores em educação. Então, dois níveis da carreira foram suprimidos em uma negociação. O que eu quero dizer é que a categoria nunca foi intransigente. Ela abriu mão de dois níveis na carreira, que são esses de nível médio e licenciatura curta, começando a carreira no nível superior, superior de escolaridade, com uma política permanente, que se tornou de Estado em 2015, com a Lei nº 20.710, e depois, em 2018, com a aprovação de uma emenda à Constituição, guardando na Constituição do Estado o piso salarial profissional nacional. Então, a categoria já abriu mão daquilo que era possível abrir mão lá na negociação do piso salarial. Em 2015, a categoria aceitou uma negociação de médio prazo para se chegar ao valor do piso salarial profissional nacional. O problema é que uma política que é de Estado é tratada como política de governo. Aí o governo entra e decide se quer, se não quer. É incrível. Eu soube que um representante do governo do Estado disse para o desembargador a lei constitucional. E me parece que o desembargador perguntou para o representante do governo do Estado onde ela foi declarada inconstitucional. Não, em lugar nenhum. Então, não há o que se falar em... A lei não se torna inconstitucional quando você não a quer cumprir. É esse o ponto que nós estamos no Estado. Então, essa audiência cumpre a tarefa de, mais uma vez, dar voz a quem está diretamente envolvido, que são os profissionais de educação, que estão em greve desde o dia 9, greve que esta comissão apoia, porque nós já votamos um manifesto de apoio à categoria em greve desde o dia 9 de março. E temos acompanhado, acompanhamos as tratativas no Tribunal de Justiça e continuamos acompanhando as discussões. Então, essa é a nossa primeira tarefa. A segunda tarefa é trazer o governo do Estado para o diálogo junto ao Poder Legislativo e com a categoria, de modo que o governo nos apresente como cumprir a Constituição do Estado. Porque a lei não vale porque eu não quero. Então, a lei vale quando eu me torno gestora, eu tenho como função cumprir a legislação. Eu não posso escolher a parte que eu quero cumprir e a parte que eu quero jogar no lixo e descumpri-la. Então, a tarefa aqui nessa audiência também é essa, que nós possamos ouvir do Estado qual é o seu planejamento para o cumprimento da legislação. Temos uma Constituição do Estado, temos uma Constituição do Estado que foi uma conquista importantíssima da greve em 2018, teve uma greve em 2018, e o resultado dessa greve foi a proteção do piso salarial na Constituição do Estado. Lamentavelmente, o governador me parece que esteve desinformado, porque andou dando declarações sobre proporcionalidade que não existe no Estado de Minas Gerais. A legislação é muito clara que o pagamento do piso é, para a jornada de 24 horas, escrito na Constituição. Quando queremos governar o Estado, precisamos ler a Constituição do Estado. E, portanto, eu também ouvi uma declaração de que ele vai cumprir a decisão judicial. Se ele vai cumprir a decisão judicial, é pagar o piso na integralidade, porque também já existe uma disputa judicial lá da época do subsídio, 2011, 2012, ajuizado em 2012, pelo CINDIUT, e o resultado final desta decisão é que o judiciário já determinou ao Estado que o cumprimento do pagamento integral precisa começar a ser reconhecido pelo Estado a partir da Lei nº 21.710. Então, se ele quer cumprir a decisão judicial, se ele quer cumprir a lei, a lei e a decisão judicial estão do lado dos trabalhadores em educação. Então, essa é a nossa contribuição ao debate. No período da manhã, nós já tivemos votação de comissões do projeto de lei da Revisão Geral de Remuneração, que está pronto para votação em plenário. Nós apresentamos emendas que foram assinadas coletivamente por vários deputados para o cumprimento do reajuste do piso, não só desse ano, como dos anos anteriores. Aqui na Assembleia, a Comissão de Fiscalização Financeira e Administração Pública, junto com os líderes do governo, assumiram, então, essa responsabilidade de mediar. E é isso que nós esperamos. Então, a mediação aconteça para que a gente avance em proposições. Então, é por isso, eu já aproveito e explico que as emendas não foram votadas hoje de manhã e não serão votadas amanhã, que vai acontecer o primeiro turno de votação desse projeto, porque as emendas serão votadas para o segundo turno, que vai acontecer brevemente. E, portanto, nós fazemos mais uma vez um apelo. E sei que agora, grande expectativa também está depositada na Assembleia Legislativa, para que ela cumpra o seu papel e não deixe os profissionais da educação na mão. Desculpe a expressão popular, mas é mais ou menos isso. Alguém pode me corrigir ao longo das discussões. Fazendo as minhas considerações, como autora do requerimento, passo ao deputado Betão, para que ele também traga suas contribuições ao debate. Presidente, pela ordem... Após o deputado... Você quer falar antes do deputado Betão? Deputado Laura, com a palavra, por favor. Por favor, é só porque é anterior à audiência pública. Eu queria só informar que durante a votação dos requerimentos de terceira fase, eu não consegui ouvir. É como se o microfone estivesse fechado e eu não consegui ouvir a leitura de nenhum dos requerimentos. Inclusive, até tive uma instabilidade aqui e não consegui acompanhar toda a votação. Não sei se meu voto foi registrado nos requerimentos de terceira fase, mas eu queria pedir para que eles não fossem registrados, porque eu não consegui ouvir a leitura de nenhum deles e estava com a instabilidade aqui na internet. E quando for possível, eu gostaria também de ter uso da palavra aqui na audiência. Eu já te passo a palavra, então, para as suas considerações. Na hora ainda do processo de votação, deputada, eu registrei... Na verdade, eu registrei como ausência no momento em que a gente não conseguiu ter retorno na sua conexão. Então, portanto, não podem ser computados a sua votação nos requerimentos. Eu fiz esse registro ainda antes da votação e reafirmando exatamente esse registro que eu fiz com a palavra, deputada Laura, para as suas considerações. Ok, obrigada, presidente. Bom, primeiro eu queria começar a minha fala obviamente dizendo da importância do reconhecimento aos nossos profissionais da educação, não só aos professores, aos gestores escolares, a todos que trabalham, que doam suas vidas pela educação das nossas crianças no Estado. Esse reconhecimento é fundamental. Inclusive, eu tenho trabalhado e atuado muito ao governo do Estado para que a gente possa ter formas de reconhecimento dos nossos professores, inclusive através da avaliação do desempenho dos alunos, que, sem dúvida nenhuma, que a melhoria da qualidade da educação básica, ela passa, sim, pelo reconhecimento e pela valorização dos profissionais que se entregam para poder fazer o melhor pela aprendizagem das crianças, dos jovens do nosso Estado. Em relação a essa audiência especificamente que trata do piso do magistério, eu queria trazer alguns esclarecimentos que já foram apresentados pelo governo de Minas, mas eu acho que cabe retorná-los aqui. primeiro que o piso nacional do magistério ele é definido pela lei 11.738 de 2008 e no artigo 2º, parágrafo 3º, essa lei prevê a proporcionalidade do valor quando há jornadas distintas. Outro ponto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também no acordo de 2019 reafirmou a proporcionalidade do valor. Como a gente sabe que as carreiras em Minas têm carga horária menor do que o que estava previsto quando estabelecido o piso nacional, que seria uma carga de 40 horas, em Minas hoje a gente não tem professores da educação básica com carga de 40 horas, em geral são cargas menores de 24 horas. É importante deixar muito claro aqui que o piso ele vem sendo cumprido sim pelo governo do Estado e inclusive vem sendo cumprido até mais do que a proporcionalidade estabeleceria nos casos dessas carreiras com menos carga horária. Então esse é um ponto importante que eu acho que a gente precisa frisar aqui e outro ponto que eu queria trazer é justamente em relação aos investimentos que vêm sendo realizados em educação. E aí não só os investimentos de recursos empenhados, mas de recursos efetivamente pagos. Em 2021 o governo de Minas investiu 17,7 bilhões de reais na educação básica de Minas Gerais. A gente está falando de um valor praticamente 80% maior do que 2015, ou seja, se a gente for avaliar em relação ao ano anterior, 2021 também é um valor 30% maior, são quase 18 bilhões de reais investidos em educação, que é importante que sejam lembrados aqui nessa audiência também. Então, mais uma vez, quero encerrar minha fala dizendo da importância para que a gente tenha esse reconhecimento dos nossos profissionais da educação, da importância de que inclusive esse reconhecimento venha atrelado ao desempenho dos nossos alunos, para que a gente tenha cada vez mais uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem para as nossas crianças e jovens aqui no Estado. Mas é importante lembrar também que o piso, ele é sim cumprido pelo governo de Minas e que essa proporcionalidade está estabelecida não só na lei que rege o piso, mas também no acordo do Tribunal de Justiça que eu mencionei aqui. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra o vice-presidente da nossa comissão, deputado Betão. Obrigado, deputado. Pessoal, boa tarde então para todos e todas. Aqueles presentes aqui, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e também remotamente. Acho que a deputada Beatriz sintetizou bem o histórico dessa discussão do piso que chega mesmo a ser anterior, talvez a 2008. Eu me lembro ainda em planos estaduais, de educação, que a gente participava, que se discutia inclusive a federalização de todos os professores, professoras, trabalhadores da educação, mas isso acabou evoluindo para a criação desse piso nacional, salarial, em 2008. E de lá para cá, são muitos artifícios que governos de Estado, governos de prefeituras se utilizam para tentar evitar o pagamento do piso. Inclusive, eu me lembro aqui, eu faço parte da direção dos sindicatos professores desde os de fora, que representam a rede pública, municipal e a rede privada, lá da região, além da rede de idiomas. Nós tivemos uma situação em que o prefeito, naquela época, em 2014, quando, com base nessa discussão de que o piso valeria para 40 horas, e como lá nós somos 20 horas, ele teria que ser a metade do piso. Quando se chegou a esse patamar, instituíram um famoso artigo, a Beatriz deve se recordar, a Denise também, que isso extrapolou o município, chamado artigo 9, que quebrava o plano de carreira. Então, só era dado o reajuste para o piso inicial. Os demais seguiam, quando tivesse reajuste, o reajuste da inflação. Então, se o reajuste do piso era 9%, e o da inflação 7%, o primeiro recebia 9%, e os demais recebiam 7%. Isso foi quebrando a carreira e igualando todos os profissionais no início de carreira no mesmo salário. Então, essa foi uma forma de estar burlando o piso nacional que foi encontrado lá de fora. Felizmente, esse artigo foi retirado agora, no primeiro ano da prefeita Margarida Salomão, do PT, que se comprometeu com o sindicato que esse artigo fosse revogado e que passasse a valer novamente exatamente o que a lei manda. Mas, aqui no Estado de Minas, eu, como professor do Estado também, o Cid Urd fez um acordo em 2018, e está na Constituição, que o piso vale sobre uma jornada de 24 horas. Isso pode ser feito. Assim como no Maranhão, o piso é sobre 40, mas é maior do que o piso que está instituído. Então, existem outras situações que podem ser feitas. Porque você trabalhar numa luta incessante que as categorias têm para dizer que o piso para as carreiras de 20 horas, por exemplo, o piso tem que ser de aproximadamente R$ 1.900,00, é muito pouco. É muito pouco. É menos de um salário mínimo e meio. Quer dizer que um professor, uma professora, uma trabalhadora da educação, que trabalha 20 horas semanais em um cargo, ela teria que receber em torno de R$ 1.900,00. Talvez a categoria de nível superior com um dos mais baixos vencimentos que nós vamos encontrar aqui no Brasil. Então, não faz sentido essa discussão de que nós estamos dentro da lei, porque ele paga-se o piso aqui em Minas Gerais, porque, na verdade, não chega nem nesse valor aqui que está sendo instituído agora com esses 33, alguma coisa, que foi sancionado não por uma benesse do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, porque se a gente for ver os últimos movimentos que ele fez, ele, inclusive, não queria, não estava renovando o Fundeb. Foi necessário uma comissão mista de educação para poder regularizar essa situação. Me lembro que eu, deputada Beatriz, deputado Rogério, então deputada federal Magrida Salomão, também a deputada professora Rosinha, todos estiveram lá ainda quando o presidente da Câmara era, lembra aí, Rogério? Nós estivemos lá em Brasília pedindo para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Nós estivemos lá, juntos, lá numa audiência com o presidente da Câmara, na época, o Rodrigo Maia, pedindo que se colocasse logo esse projeto que estava sendo construído, colocasse rapidamente em votação, porque senão nós poderíamos perder o Fundeb e ocasionar uma série de problemas, uma avalanche de problemas em cima da educação e também nessa luta dos trabalhadores da educação sobre a lei do piso. Então, é muito importante essa movimentação que está sendo feita aqui no Estado de Minas. Lá em Juiz de Fora está sendo feita uma discussão sobre como pagar esse índice. Então, é muito melhor do que nós estamos vivendo aqui, porque aqui o Estado sequer quer fazer a discussão. Mas são problemas também que, eu que rodo muito no interior, muitos outros municípios estão vivendo o mesmo problema com prefeitos que sequer querem fazer essa discussão. Sequer. Como também a grande parte dos prefeitos e prefeitas não quiseram pagar o rateio do Fundeb que aconteceu no final do ano. Muitas prefeituras com problemas. E me lembro aqui, ela estava abrindo parênteses, deputada Beatriz, que naquela audiência pública que esteve presente aqui a secretária de Educação e que nós questionávamos sobre o pagamento do rateio, ela dizia que não ia pagar rateio nenhum porque tinha que pagar era o 13º salário. Aí nós afirmávamos não, mas o 13º já estava provisionado. Não, mas tem que pagar o 13º, 13º, 13º. Afinal das contas, teve que acabar pagando o rateio, o 13º estava provisionado, não é isso? E foi pago o 13º e depois o rateio. Mas isso nos chama atenção também sobre essa questão do rateio, da importância de que o plano de carreira consiga absorver, tanto no Estado quanto nas prefeituras, para que não se receba o rateio, mas receba incorporado aos salários toda a verba que tem que ser paga ao salário, do verbo do FUDEP, tem que ser paga aos salários dos trabalhadores de educação. Mas essa é uma outra discussão. Então, deputada Beatriz, devolvo a palavra para a senhora para que possamos continuar as discussões. Obrigado. Obrigada, deputado. Eu vou passar para as considerações do deputado Federal Rogério Correia, mas me permita antes, deputado, colega Betão, deputado Celis Laviola, que já também se encontra aqui conosco, fazer uma correção, pessoal. fazer a leitura. Emenda à Constituição 97, de 1º de agosto de 2018. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 64 da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte artigo 201a, artigo 201a. O vencimento inicial das carreiras dos profissionais de magistério da educação básica não será inferior ao valor integral, 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 vigente, com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, previsto no inciso 8 do caput do artigo 206 da Constituição da República. Parágrafo 1º. Considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral, integral do piso salarial a que se refere o caput à jornada de 24 horas semanais. Agradeço à minha professora que me alfabetizou porque eu sei ler e interpretar. Parágrafo 2º. serão reajustados na mesma periodicidade, no mesmo percentual adotados para a atualização do piso salarial a que se refere o caput dos valores do vencimento das carreiras de professor de educação básica, especialista da educação básica, analista da educação básica, assistente técnico da educação básica, técnico da educação, analista educacional, assistente da educação, auxiliar de serviço da educação básica, sem prejuízo da revisão geral ou outros reajustes. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação. A gente precisa conhecer a Constituição do Estado para a gente não falar bobagem. Não existe proporcionalidade, não existe pagamento proporcional em Minas Gerais. A definição e a regulamentação do piso salarial profissional em Minas Gerais é feita pela Constituição do Estado, que permanece em vigor a emenda constitucional 97. O governo tem tentado pela via judicial, porque ele não tem maioria nem coragem de fazê-lo no parlamento, porque essa seria a via adequada. Se ele não concorda com a emenda 97 à Constituição, ele deveria provocar aqui no parlamento a mudança à Constituição do Estado. Mas, como ele não tem coragem e não tem maioria para enfrentar essa votação, ele foi pela via judicial, na ação civil pública juizada contra a greve da categoria, em que, nessa ação civil pública, ele pede a declaração da inconstitucionalidade de toda a legislação do piso. Se o governo, na tese do governo, cumpre a lei paga o piso, para que ele precisa discutir a inconstitucionalidade de alguma norma sobre o piso salarial? Não está confuso? Não é? Se ele já cumpre tudo, para que ele está questionando uma legislação estadual sobre o piso salarial. Eu acho que as nossas professoras, auxiliares de serviço, especialistas, inspetoras, enfim, eu acho que elas merecem um pouco mais de respeito por parte do governo. Tentar dizer o que não existe para forçar um posicionamento, assumam como posicionamento político do governo. Não quero valorizar, não quero pagar, não concordo com o piso, não quero fazer isso, quero usar o dinheiro da educação para outras coisas. Mas vir aqui dizer que a legislação é uma quando ela é outra, eu vou fazer a leitura toda vez, eu estou esperando chegar à decisão judicial que eu também farei a leitura aqui, demonstrando que o judiciário já reconheceu a 21.710 desde a sua origem, desde que ela está em vigor. Passo para as considerações, deputado federal Rogério Correia, antes me permita cumprimentar o deputado professor Clayton, que está conosco já aqui na audiência. Deputado, boa tarde. deputada Beatriz Sirqueira, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, primeiro agradecê-la pelo convite de estar aqui representando a Câmara de Deputados e Deputadas. Aproveito para cumprimentar os deputados e deputadas aqui presentes, deputada Celise, fomos colegas em vários mandatos, é um prazer revê-la, deputada Laura, que também se expressou aqui de forma remota, deputado Betão, e deputado Clayton, é um prazer estar com vocês aqui. Cumprimento também todos os companheiros, companheiras da mesa que estão nesse importante debate. A primeira questão que eu quero ressaltar é a confirmação disso que a professora e deputada Beatriz Sirqueira acabou de, com muita clareza, nos presentear com a sua análise. bem porque eu pude viver aquilo e essa aprovação dessa emenda constitucional como deputado estadual. A deputada Celise também era nossa deputada e nós tivemos uma votação desta emenda constitucional unânime. Aliás, essa emenda constitucional, eu fui, deputada Beatriz, o primeiro signatário dela, e se eu não me engano, apenas três deputados não assinaram a emenda. E na votação nós fomos unânimes. e foi o resultado e fruto de uma luta que o Sindyute travou naquela ocasião que possibilitou, Beatriz Sirqueira era coordenadora do Sindyute, Denise fazia parte da diretoria, estou vendo aqui também o Bidu, aqui em cumprimento, e vários professores e professoras da direção do Sindyute naquela ocasião. E nós tivemos uma vitória espetacular que foi firmar na Constituição que o piso estaria agora com a sua jornada estabelecida de 24 horas para todas as oito carreiras da educação. E com isso nós avançamos em relação ao que era o piso nacional com essas características na Constituição do Estado de Minas Gerais. E é essa que está valendo. Portanto, se o governador não cumpre esta emenda constitucional 97, ele está fora da Constituição. Portanto, não está cumprindo a lei. É correto quando os professores dizem que o governador Zema age fora da lei. E, de fato, é isso que está ocorrendo, porque o sentido é muito claro. Mas eu queria, para contar um pouco da história, disse da importância desse piso, voltar um pouco mais atrás na história. Na verdade, o piso nacional da educação, ele foi firmado na Constituição de 88. Foi também uma outra vitória importante que nós obtivemos daquela geração que discutia a nova Constituição depois do regime militar. Defendimos a tese de que os serviços públicos, especialmente educação, saúde e segurança, deveriam ser sustentados pelo Estado e ser obrigação do Estado oferecer ao cidadão e a todo cidadão as condições para ter acesso à saúde pública, à educação pública, à segurança pública de forma gratuita. Isso foi inserido na Constituição de 1988 e lá se inseriu também que os professores e professoras teriam um piso salarial estabelecido. Este piso precisava ser regulamentado e demorou a ser regulamentado, porque para você regulamentar algo como um piso salarial, você precisa dizer de onde vem o recurso. Então, quando foi em 2006, o presidente Lula sancionou a lei do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e, em 2008, em 2007, regulamentou a lei do Fundeb e aí sim, em 2008, através da lei que nós chamamos do piso e do reajuste do piso, se estabeleceu o valor do piso salarial nacional até 40 horas, não de 40 horas, até 40 horas, e ele estabelecia ali o valor e a forma de fazer esse reajuste. Essa lei é de 2008. e é com base nesta lei que nós chegamos agora ao índice de 33,24% este ano, sendo que ano passado foi de 0%. Mas este ano é porque o cálculo deste reajuste ele é dado conforme a inscrição de número de alunos e também dos recursos do Fundeb. Quando foi agora, em 2021, vejo aqui a Marilda da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que acompanhou de perto e foi citada aqui pelo Betão, a nova lei do Fundeb aprovada na Câmara de Deputados e Deputadas. Mesmo contra a vontade do presidente Jair Bolsonaro, que não queria a aprovação do novo Fundeb, nós votamos a Assembleia Legislativa que participou ativamente, o Betão se lembrou que ele esteve com a Beatriz Serqueira na entrega ao presidente Rodrigo Maia, solicitando a aprovação imediata da emenda constitucional para criar o novo Fundeb, e nós conseguimos aprovar com muita pressão a criação do novo Fundeb. E ele estabeleceu um valor maior para pagamento pessoal, que era no limite de 60%, no mínimo, para pagamento pessoal, e nós incluímos na nova lei do Fundeb 70%, ampliando, portanto, os recursos para a valorização do magistério. Também se aumentou a verba do governo federal, que era muito pouco, ainda é, mas que vai ter um aumento escalonado e que, em especial na educação infantil, significa um recurso a mais. Então, nós ampliamos a verba do Fundeb e isso tem permitido, portanto, reajustes maiores. Então, esse índice que se estabeleceu agora de 33,24% é fruto desse trabalho todo. É bom que a gente compreenda qual foi o histórico da construção do Fundeb, que dá um valor de R$ 3.845,63 do piso salarial. Sinceramente, pessoal, dizer que um professor, uma professora, um trabalhador de educação, uma jornada de 24 horas, com todo o trabalho que se tem, eu fui de sala de aula há muito tempo, ganhar um salário de R$ 3.800,00, não é salário de nenhum Marajá. é um salário pequeno se você comparar isso com os salários em nível de outros países até mais pobres que o Brasil. Basta fazer a comparação, entra no Google que vocês vão ver que o salário, o piso salarial dos professores no Brasil é um piso baixo ainda e, por isso, ele precisa ser respeitado nos índices que é colocado. E eu estou vendo agora, vou terminando, Beatriz, muitos prefeitos que estão pagando piso. Tive notícia, por exemplo, na cidade, estou vendo o Bidu aqui, do Imbé, o prefeito pagou o piso salarial, está cumprindo com o piso, fez o reajuste, cidade pequena. Eu vou citar outra cidade aqui vizinha que é Contagem. Prefeito Amarília Campos deu agora um reajuste até superior aos 33%, vai chegar a 38%. A grande parte dos municípios está fazendo o aporte financeiro para pagar o piso. As que não estão fazendo, eu estive com a Beatriz Serqueira, ela solicitou uma reunião com o Tribunal de Contas, eu fui e acompanhei a Beatriz, e o conselheiro Cláudio Terrão deixou muito claro, isso não é opcional, não, pessoal, isso é lei. Quem não estiver cumprindo a lei e o prefeito que não cumprir, ele não terá suas contas aprovadas e com isso comete crime de responsabilidade, pode ficar inelizível e pode-se até também sofrer um processo de impeachment nas câmaras municipais, porque a legislação nacional é muito clara. O caso de Minas é cristalino, porque a Constituição, deputada Beatriz, fez a leitura, é nítida, e, portanto, o governador Zeme está simplesmente descumprindo a lei. outro dia eu vi uma entrevista dele, se eu não me engano, em Juiz de Fora, quando ele esteve lá, ele deu uma entrevista na televisão e ele falou que 33,24% era legislação federal, ele falou e que tinha que ser cumprida, então ele sabe da responsabilidade, se ele não cumprir, ele não está sendo, ele está sendo não ignorante, do ponto de vista de ignorar o que é legislação, ele sabe, foi a lei federal, tem que ser cumprida, ele diz na entrevista dele, lá em Juiz de Fora, então age de má fé se não pagar. E o pior, ele não senta à mesa para dizer os cálculos reais do Fundeb, ano passado sobrou dinheiro, ele disse que não tinha dinheiro, depois começou a pagar rateio, uma hora, mas não tinha dinheiro, como é que teve dinheiro para rateio? Estranho. Então não há também posição clara em relação aos recursos, a Denise Romano disse que na última reunião que teve com a justiça, ele abandonou a mesa de negociação, então um governo que não quer negociar, que reconhece que isso é lei federal que tem que ser paga, ele está indo fora da lei, pode sofrer as sanções, tanto do Tribunal de Contas, quanto da própria Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas é muito claro em relação a isso, isso é uma obrigação de fazer, então o que a gente espera do governador é que ele sente a mesa, negocie de fato, pague aquilo que é da legislação, porque ele fala que vai respeitar a lei, então de fato respeite a lei e pague o piso. Agora o que não dá para fazer é as imagens que nós vimos hoje na cidade de Uberlândia, onde o professor está estirado no chão e outros sendo retirados por força policial a mando do governador para poder reprimir uma manifestação pacífica dos professores, reivindicando aquilo que está na lei e na Constituição. Isso não se faz, governador Zema. Então isso realmente nos entristece muito ver um governador agir com os professores e professoras mineiros com truculência. Ora, isso aconteceu na época do regime militar com o Francilino Pereira em 1979, na primeira greve que nós fizemos aqui, que ele jogou água no corpo bombeiro e nas professoras. Foi um escândalo nacional. Agora, reprimir professores para que a polícia os tire de lá num direito de manifestação e se retirar da mesa de negociação realmente não é justo. Tomara que a Assembleia Legislativa, eu tenho certeza disso, conheço os deputados e deputadas aqui, vão aprovar esse reajuste para fazer cumprir a própria Constituição que foi aprovada nessa Casa Legislativa. Então, deputada Beatriz, parabéns pela realização desta reunião, que é preciso que Minas Gerais e o país como um todo saibam de fato o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais e que os professores estão reivindicando aquilo que é estritamente o cumprimento da lei. Parabéns aos trabalhadores que estão em greve. Obrigada, deputado Rogério Correia. Quero também aproveitar e manifestar meu apoio aos profissionais de educação, em especial, durante essa manifestação em Uberlândia. Eu recebi imagens e são assustadoras. Tem um professor que está no chão, sendo retirado pelas forças de segurança pública do espaço. Se o governo não aceita nenhuma manifestação, então não pode enganar nenhum. Porque a ida de qualquer um de nós em quaisquer espaços faz com que as pessoas queiram se manifestar. Agora, impedir a manifestação das pessoas que estão fazendo a luta pelo movimento da Constituição nos parece também muito grave. Como eu prometi, antes de eu passar as considerações do deputado professor Cleiton, que é membro efetivo dessa comissão, a data da publicação do julgamento é de 6 de 8 de 2019 e a data da publicação é de 19 de 8 de 2019. O processo é o número 1.0024.12.02287, dígito 4002. Aqui, na decisão do desembargador que foi acompanhado pelos demais colegas na votação, ele estabelece muito, de forma muito... Está escrito, não é? Eu vou ler. Vou ler. O Estado de Minas Gerais observe o piso nacional salarial dos professores do ensino básico da rede estadual a partir de 27 de abril de 2011, proporcionalmente à jornada de trabalho até 30 de 6 de 2015, nos termos estabelecidos pelo relator. Então, qualquer discussão de proporcionalidade é antes da regulamentação do piso aqui no Estado. Então, a partir de 30 de 6 de 2015, não há que se falar em proporcionalidade no Estado. Está escrito. Então, se tem alguma decisão judicial a respeito é a decisão que diz a partir de 30 de 6 de 2015, não há que se falar em proporcionalidade. O judiciário delimitou até quando se pode discutir proporcionalidade ou se... ou reconhecer pagamento proporcional no Estado de Minas Gerais. De fato, antes da legislação no Estado, existiam várias decisões em ações individuais em que o juiz definia pela proporcionalidade na interpretação já dita aqui durante essa audiência. Com a legislação, não há que se falar em proporcionalidade. É o próprio judiciário que está nos dizendo isso. 30 de 6 de 2015 é o nosso recorte. A partir daí, não existe proporcionalidade no Estado de Minas Gerais. A legislação estadual está contrariando a opinião do governo, mas a legislação estadual está reconhecida nas decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu li o número do processo exatamente para citar devidamente a fonte. Passo as considerações do deputado estadual professor Clayton. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao meu amigo, colega aqui de comissão, deputado Betão. deputada Celis da Viola, aqui também presente. Saudar também o nosso nobre deputado representando a Câmara Federal, Rogério Corrêa. Também em nome de todos os profissionais, professores, professoras, todos os educadores, na pessoa da Denise, eu quero homenageá-los, sobretudo aqueles que nesse momento resistem nesse processo, que é um processo de luta por aquilo que é nosso direito, por aquilo que muito bem disse o deputado Rogério Corrêa, está na nossa Constituição. A Quênia, ao Tomás, representando aqui o governo do Estado, cada um com a sua respectiva pasta e secretário também, o meu muito boa tarde. Quando você é de Humanas, como sou professor da área de História, a gente recorre aos amigos que são da área de Exatas, para nos ajudar nas contas, deputada Beatriz Serqueira. E aí eu me lembro, Denise, que quando nós estávamos discutindo aquela questão do rateio do Fundeb, eu entrei em contato com os sindicatos que estão diretamente ligados à fiscalização fazendária no Estado. E, coincidentemente, eu fiz uma ligação para o Simfazfisco, que você tinha ligado também, pedindo ajuda aos universitários. E é muito interessante, eu queria trazer alguns dados aqui, daquele momento das contas feitas pelo Simfazfisco, que todos sabem que o novo Fundeb, ele aumenta a participação que a União detém, detinha e agora detém, de 10% para 23%. Só em 2021, o aumento ele foi de 12% da participação da União na nova lei do Fundeb. Então, com isso, os Estados, eles passaram a ter uma obrigação constitucional, que é preciso esclarecer, dessa gratificação extra ou até mesmo da recomposição ou do aumento salarial, já que 70% vai ter que ser gasto com os profissionais de educação e agora também numa nova lei com aqueles que são auxiliares, estão no dia a dia do serviço educacional. Me lembro que nós discutimos aqui exaustivamente, todos vão se lembrar, levantamos aqui nessa comissão de educação o questionamento, o que seria feito em relação ao famoso rateio do Fundeb, vocês se lembram muito bem, porque ali havia um impedimento daquele famoso e fatídico PLC 173, mas que caiu por terra diante de um parecer do Tribunal de Contas do Estado que afirmara naquela ocasião provocado pelo prefeito de uma cidade inclusive do sul de Minas, Cachoeira de Minas, que não existe nenhuma lei complementar que esteja acima da Constituição. e vocês vão entender por que eu estou retomando essa discussão no final do ano. Aí nós acompanhamos algumas situações que ocorreram pelo país, deputada Beatriz Cerqueira. Pernambuco, por exemplo, foi feito um rateio ali entre os professores que variava entre 15 a 55 mil reais. Amazonas, entre 12,6 a 37,8 mil. Rondônia, até 20 mil reais de rateio do Fundeb. Está certo? Alagoas que optou, vejam só, a opção de Alagoas. Alagoas não optou por fazer rateio do Fundeb. Alagoas optou por conceder um aumento salarial de 40% para os professores. 40% o aumento concedido pelo Estado de Alagoas. Aqui em Minas Gerais todo mundo lembra o que aconteceu. qual foi o valor muito aquém, muito abaixo do que era devido aos professores. Mas aí, caro amigo Bidu, a gente viu reforma de quadra para tudo quanto é lado, ônibus escolar sendo distribuído a torto direito, celular, que, inclusive, não chegou às mãos das nossas crianças, até por conta de uma incompetência administrativa, porque expirou o prazo para isso. E, diga de passagem, celular, tablet, um momento onde você não precisava mais, por conta da retomada das aulas presenciais. O cálculo que foi feito é que o valor que deveria ser rateado entre os professores, isso aqui não é o professor que ele está falando, não, pessoal. É quem entende de conta e quem conhece das finanças do Estado. O valor seria de R$ 16 mil por professor, até além das contas que a gente fez, deputado. R$ 16 mil por professor, inclusive, tem até uma matéria publicada no dever de classe. A sobra do Fundeb, olha o que nós estamos discutindo aqui. A sobra do Fundeb no ano passado já daria para cumprir o piso. A sobra do Fundeb, eu vou repetir, a sobra do Fundeb do ano passado, cujo valor é menor do que aquilo que será aportado esse ano, já daria para cumprir o piso. Então, o que nós não conseguimos entender é a ausência de transparência e a falta de vontade política. Eu quero dizer para vocês, professores e professoras do Estado, hoje eu recebi algumas mensagens pelas redes sociais, não sou de entrar muito em rede social, mas algumas mensagens hoje me chamaram a atenção, perguntando deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputada Celise, o que nós vamos fazer em relação a um aumento que foi proposto para a categoria dos servidores públicos de 10%, que está muito aquém daquilo que deve ser cumprido em relação ao piso salarial. O nosso papel será feito. Deputada Beatriz Serqueira, hoje, apresentou algumas emendas, pediu que nós, enquanto bloco, enquanto comissão, assinávamos, vamos estar aqui fazendo as nossas emendas e vamos estar aqui lutando para que se cumpra a Constituição. É o mínimo que se pode fazer. O que os professores do Estado estão pedindo é que se cumpra o mínimo. E aí eu digo o seguinte, não falta dinheiro, falta vontade política e, principalmente, falta gestão. Não falta dinheiro, falta gestão. É simples aqui, até eu comentava com alguém que me mostrava a conta no lápis, eu falei assim, espera aí, essa conta eu sei fazer. Isso não precisa ser técnico da CEPLAG, da Secretaria da Fazenda, não precisa trazer uma equipe da Secretaria da Fazenda, toda ela indiciada lá no Rio de Janeiro, para chegar aqui e dizer para nós que não pode, porque pode. hoje é a famosa conta de boteco, deputada Beatriz Cerqueira. Conta de boteco, a sobra do Fundeb seria, por si só, responsável por pagar o piso. Já que, façam as contas, o que foi gasto com toda a pasta da educação no ano passado? Um pouco mais de R$ 9 bilhões. Um pouco mais de R$ 9 bilhões. se você pega a sobra do ano passado e injeta nesses R$ 9 bilhões, dá o piso. O piso. Falta gestão e falta vontade política. Por isso, se em algum momento da história da educação mineira, uma greve, foi justa, esse é o momento mais justo para se fazer um movimento grevista e se levantar contra um governo que falta transparência e parece que odeia os profissionais da educação. Mas, como eu tenho dito, a resposta virá ainda esse ano. Muito obrigado. Conte com esse deputado para que nós façamos a luta pelos professores do Estado de Minas Gerais. Cleiton, muito obrigada pela sua contribuição. Nós vamos agora passar aos nossos convidados e convidadas. Nós iniciaremos com o Diego Severino Rossi, que é economista e coordenador técnico do DIESE na subsessão do Sindhute, para que ele traga a sua contribuição ao debate. O Diego tem uma apresentação. Eu quero já antecipadamente informar a todos que estão acompanhando a audiência que esta apresentação fica disponível no site da Assembleia, consultando depois a esta audiência pública, para que todos possam ter acesso. Então, agradeço, Diego, mais uma vez, a presença aqui conosco. A gente passa a palavra para as suas considerações. Primeiramente, boa tarde a todas e todas presentes aqui nessa audiência, a quem nos está assistindo pela TV Assembleia, nos canais, nas redes sociais. Agradecer o convite da Casa em nome da deputada Beatriz Serqueira. agradecer também boa tarde para os deputados Federal Rogério Correia, os deputados estaduais aqui presentes, Betão, professor Cleito e Celisa Viola. E cumprimentar também Denise Romana, representante dos inspetores, a Kenia e o Tomás, que aqui também estão representando o governo do Estado. Antes de começar a apresentação, eu queria fazer um pouco, um breve resgate histórico, porque eu acompanho a situação da educação aqui em Minas há bastante tempo e participei de várias mesas de negociação. Em 2018, na época da greve, na mediação junto ao Ministério Público, participei ontem ao Tribunal de Justiça, já fui em várias negociações com o governo e, recentemente, a gente, quando vem falando de conceder o reajuste, até o ano de 2000, 23 e 21, não se falava, nesse governo não se falava que não poderia dar reajuste, não poderia dar isso, aquilo, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Isso não aconteceu, isso não foi dito. Vinha o discurso, não tenho dinheiro. E, no final das contas, de repente, o dinheiro apareceu aí e vamos dizer, e esse ano vem falando sobre a lei de responsabilidade fiscal. A gente tem que lembrar o seguinte, o artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal, ele fala que, quando um ente atingir 95% do limite máximo, fica vedado, no caso do governo estadual, 46% e uns quebrados de porcento, que fica vedado a concessão de reajuste, exceto em casos de determinação legal, sentença judicial e a revisão inflacionária. O Estado, hoje, se encontra nessa situação acima do limite prudencial de 46%, e o reajuste do piso é uma determinação legal. Então, está ressalvado. Então, por conta da lei de responsabilidade fiscal, não pode, não é justificativa para não conceder o piso. O que acontece, por exemplo, se conceder o reajuste e o Estado ultrapassar o limite máximo, como já aconteceu em outros momentos da história deste Estado. No dia 31 de maio, quando for publicado o relatório de gestão fiscal, se for constatado excedente aos 49%, o governo do Estado tem oito meses, dois quadrimestres, oito meses para retornar ao limite prudencial. Só assim, depois, que pode vir alguma sanção. Mas a gente já teve recentemente o Estado, inclusive nessa atual gestão, já teve períodos que estavam acima do limite máximo e nenhuma penalidade foi ocorrida. Agora, esse discurso vem falando, não posso e tal, sendo que, em períodos que estavam acima do limite máximo, foram concedidos reajustes para algumas categorias. Então, a questão da lei de responsabilidade fiscal, eu acho que é uma questão que está superada, apesar que o governo vai afirmar que não está, mas, na prática, funciona assim. Na prática, o Tribunal de Contas não puniu, em nenhum momento da história desse Estado, nenhum governador por ter cedido o limite máximo. Até hoje, isso nunca aconteceu. E ainda tem prazo para poder retornar. Então, se der reajuste para todo mundo, ou reajuste do piso, como está sendo solicitado aqui, e ultrapassar, o governo tem mais oito meses, dois quadrimestros para poder retornar ao limite prudencial. E aí, a gente pode entrar na apresentação. Pode passar, por favor. Que é só para entender um pouquinho, que aqui eu vou falar que são apenas das receitas que podem pagar a remuneração da educação. Porque são várias as receitas que entram na educação, mas nem todas podem ser utilizadas para pagamento de pessoal. Então, aqui eu vou me especificar sobre elas. No caso, o artigo 212 da Constituição, que determina um investimento mínimo de 25%, e também o Fundeb, que o Fundeb faz parte desse artigo 212. Então, por isso que tem aquela separação, no caso, de ICMS 5% e o Fundeb 20%, que no somatório deles é um investimento mínimo daria 25%. Pode passar, por favor. Então, é só a listagem para vocês terem. E uma que ninguém comenta. Isso ninguém comenta, que isso é muito importante. A gente está falando que é da contribuição social do salário e educação. Esse recurso, ele pode, sim, ser utilizado para pagamento de pessoal, como o próprio Tribunal de Contas do Estado já falou a respeito disso. No processo, o nome do processo vai estar lá na frente, que é 956, aqui está a justificativa do Tribunal de Contas, falando, inclusive, que até o próprio FNDE já reconhece que quem fiscaliza a execução dos recursos do salário e educação são os Tribunais de Contas e não a União. Então, a forma de utilização, quem define o que pode ou não são os Tribunais de Contas. Pode passar, por favor. Que, com isso, o Tribunal de Contas, ele define dessa forma, desse modo, com as justificativas, não há impedimentos para se destinar à cota-parte estadual ou municipal para a remuneração de pessoal, desde que as atividades desempenhadas pelos servidores da área fim ou na área meio estejam diretamente relacionadas às ações, programas e projetos de educação básica pública. Então, ou seja, o salário e educação, ele pode ser, sim, utilizado. Não usa porque não quer. E eu vou... Por que é que eu estou focando no salário e educação? Mais para frente, vocês vão até assustar um pouco. Pode passar, por favor. Então, para quem quiser ler a íntegra dessa decisão do Tribunal de Contas, está o site ali, o número do processo, 958.246, que é só entrar lá no site do TSE Juros, que vai estar toda a justificativa completa. Pode passar, por favor. E aqui nós vamos entrar agora por uma questão prática. Aqui eu trouxe para vocês todos os impostos que financiam a educação dentro do mínimo de 25%, o que foi executado, o que foi arrecadado de fato em 2021. Ali, no caso, já são, no caso do ICMS, IPVA e do IPI, já são os resultados líquidos, já descontado a parcela que são entregues aos municípios, e a previsão na LOA de 2022. Nós estamos vendo aí que o Estado de Minas Gerais, em seu planejamento, fez um, espera um aumento da arrecadação total, que é base de cálculo para a educação, de apenas 0,4%. Nós estamos falando, por exemplo, do ICMS, que vocês podem ver aí, é a maior fonte de receita de financiamento de ensino, com crescimento de apenas 0,2%. Nós estamos falando em um contexto em que a política praticada, por exemplo, de combustíveis, que é a PPI, ela depende do dólar e da cotação do petróleo no mercado internacional. Então, quem define o preço é o mercado, não é a Petrobras. Já temos vários aumentos esse ano já, então, a arrecadação do Estado, no caso do ICMS, vai continuar aumentando, por conta dessa política de preço, e por conta também do conflito que está ocorrendo na Europa, e está a tendência que também os bairros do petróleo continuam aumentando. Pode passar, por favor? Então, aqui eu vou detalhar para vocês alguns impostos, só tem informação, até o dia de hoje, no site da Fazenda, só tinha informação detalhada do ICMS por produto apenas de janeiro. O que nós estamos vendo aqui, que apenas no primeiro mês do ano, sem os reajustes que já foram concedidos, por exemplo, no caso da gasolina, que foi agora em fevereiro e em março, a receita do ICMS sob combustíveis aumentou 37% em relação a janeiro do ano passado, em apenas um mês, 37% teve aumento da arrecadação de combustível. Eu estou colocando ali também energia elétrica, comércio e indústria, destacando isso, porque esses quatro produtos do ICMS correspondem a cerca de 64% do total da arrecadação de ICMS em Minas Gerais. Vocês verem a importância. Aí eu quero destacar o quê? A energia elétrica, nós estamos na bandeira de escassez hídrica, que é a bandeira mais cara, e devemos ficar nela até o mês de abril, conforme já anunciou a ANEL. Ou seja, a arrecadação da energia deve continuar aumentando, como aumentou quase 9% só no mês de janeiro. O comércio, que teve crescimento, por exemplo, no PIB mineiro, dados divulgados pela Fundação João Pinheiro, agora no mês de março, que teve um crescimento de cerca de, só lembrar aqui, de 5,5%. O PIB mineiro, ele cresceu 5,1%, acima do PIB nacional. Então, a gente vê que o comércio também continua com a arrecadação crescente, então, cresceu 14%. A indústria, que cresceu ano passado 9,9%, no PIB mineiro, também tem uma contribuição grande de 17% para o ICMS. Então, nós estamos falando de um contexto onde a gente tem a principal fonte de financiamento crescente, no contexto político, econômico, em que o governo do Estado planejou um crescimento total de 0,2%, e só no primeiro mês do ano, de 2022, o crescimento foi de 15%. Então, o governo esperava arrecadar em relação ao ano de 2021 a mais 143 milhões, e só no mês de janeiro a arrecadação do ICMS arrecadou a mais 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, assim, só para mostrar que a questão do conservadorismo, do pessimismo em relação à questão da arrecadação, se você for conferir hoje também nos portais da Transparência do Estado, se teve alguma atualização da previsão do orçamento, isso não aconteceu ainda. Pode passar, por favor? Aqui, com relação ao Fundeb. O Fundeb, o valor arrecadado do Fundeb, ano passado, foi de 11,2 bilhões de reais, o recurso recebido. O Estado está prevendo a arrecadação para este ano, total de 10,8 bilhões de reais. Está prevendo uma queda de 4,1%. Pode passar, por favor? Só que, só do dia 1º de janeiro ao dia 16 de março, ao dia 22 de março, que é o dia de hoje, a receita recebida do Fundeb aumentou 4,4%. Enquanto o governo está prevendo uma arrecadação, uma queda de 4%, este ano, praticamente nesse primeiro trimestre, o aumento foi de 4,4%, que são dados que estão lá nos extratos bancários do Banco do Brasil. Pode passar, por favor? aqui uma estimativa da questão do salário e educação, que o Estado arrecadou no passado 580 milhões. Na Lua, a previsão de arrecadação é zero, está na Lua zero, não tem nenhum valor lá, você pode procurar por código lá que você não encontra. O Fundeb fez uma estimativa de repasse do salário de educação para Minas Gerais de 608 milhões de reais, ou seja, um valor quase 5% maior do que foi arrecadado ano passado. Pode passar, por favor? E, quando a gente pegar a arrecadação desse ano, também do dia 1º de janeiro até o dia 22 de março, o salário de educação cresceu 2,2%, 7,7%. Então, a gente está vendo que, comparando pelo menos esse primeiro trimestre, comparando com as estimativas feitas para o ano, são um pouco incompatíveis à previsão. E por que eu estou dizendo isso? Porque a minha avaliação tem alguns pontos. Primeiro, pode ser uma forma de manter a narrativa de ajustes de contas, você faz uma previsão orçamentária rebaixando a sua expectativa de arrecadação, inclusive até mesmo a sua expectativa de despesa, para falar, para chegar no final do ano e falar, olha só, arrecadei mais, meu déficit vai diminuir. Olha, meu déficit diminuiu aqui, por conta, como se fosse um esforço político, porque a gente sabe que, em termos de política, de crescimento de receita, a gente tem que é só aumento de renúncia. Então, a gente tem contado com, vamos dizer, não é o acaso, mas com a conjuntura de que preços internacionais com commodities estão aumentando, então, isso ajuda também na arrecadação, aumento de impostos federais que podem ter repasse, repasse de recursos durante a pandemia, que isso contribuiu também para o aumento de arrecadação, mas esforço, política pública efetiva, vamos fazer essa política para aumentar a arrecadação, geração de emprego, renda, que a gente continua com quase 1 milhão e 400 mil mineiros desempregados aqui em Minas Gerais, ou então, uma coisa que pode acontecer normalmente, quando você faz isso, você gera excesso de arrecadação, o excesso de arrecadação é justificativa para abrir crédito suplementar, o que é isso? É para você criar novas despesas não previsas no orçamento devido ao excesso de arrecadação. Então, você tem, o governo fez o orçamento, ele pode, isso pode ter acontecido, eu não estava lá no processo, não participei, mas é uma coisa que pode acontecer, se não foi pensado, é uma coisa que pode acontecer. Aí a arrecadação vai ser superior à prevista, o Estado vai falar assim, olha, o orçamento aqui da educação está assim, eu tive essa arrecadação, eu posso criar novas despesas que não estavam previstas no orçamento. Então, isso pode acontecer, como também pode ser uma política, mesmo que não seja definida, aberta, pública, mas assim interna de forma de elaboração de orçamento. Isso é comum acontecer em vários lugares, não estou falando que isso é uma coisa inédita em Minas Gerais, se isso de fato acontece, mas isso é uma coisa que pode acontecer, de verdade acontece em vários locais. Pode passar, por favor. E aí, quando falamos sobre a questão do dinheiro, da falta de planejamento, ou da falta de planejamento, do planejamento, às vezes muito pessimista em relação a isso, nós temos que lembrar o seguinte, que são dados que estão na decisão do Tribunal de Contas em relação às contas do governador, onde lá faz várias ressalvas e recomendações, que mostram, são dados apenas do Tribunal de Contas, falando sobre o montante que o governo do Estado de Minas Gerais, quando eu falo governo do Estado de Minas Gerais aqui, e também pelo tempo que está lá, não estou referindo à atual gestão, estou falando do governo de Minas, nessa tabela do Tribunal de Contas, mostra o quantitativo que Minas Gerais deixou de investir na educação, e significa o quê? Que o Estado colocou despesas ou despesas que não são consideradas educação para o cálculo do mínimo de 25%. Até o ano de 2019, que é o dado oficial das contas julgadas, era algo de cerca de R$ 9 bilhões. Só que, nesse mesmo relatório do Tribunal de Contas, fala que não se pode mais incluir despesas com aposentados no cálculo, que isso nunca pôde, mas voltou a incluir essas despesas. E como já está definido que não pode, e o governo de Minas já publicou que em 2020 teve R$ 2,9 bilhões inclusos como inativos, então, certeza absoluta aqui que o Tribunal de Contas, quando julgar as contas de 2020, esse ano, vai retirar esse valor do cálculo dos 25%. Ou seja, Minas Gerais, como um todo, de 2015 para cá, deixou de investir na educação cerca de R$ 12 bilhões. R$ 12 bilhões que não foram investidos na educação era mais do que suficiente para pagar o piso, muito mais suficiente para pagar o piso de todos os anos, de 2015, de 2017 a 2022. É suficiente, era suficiente, esses R$ 12 bilhões são suficientes, eram suficientes para dar o reajuste de 80% que é acumulado desses aí e ainda sobraria dinheiro, com base na folha, na despesa compensal estimada para 2022, que mais para o final eu vou mostrar. Pode passar, por favor. E aí que vem a questão mais interessante, que são informações que estão em relatórios da Fazenda, mas com destaque lá embaixo, que foi feita pela Secretaria de Estado de Educação, falando que, por exemplo, em dezembro, dia 31 de dezembro de 2021, tinha na conta do Fundeb R$ 3,456 bilhões e na conta do salário e educação R$ 3,575 bilhões. Vamos lembrar aqui no caso que em 2015, em 2015, o saldo era algo próximo de R$ 200, R$ 300 milhões do Fundeb e do salário e educação era R$ 2 bilhões e alguma coisa. Então, esses saldos vêm aumentando ao longo do tempo e esse é o valor que está dito lá. E aí vão falar, não, mas o governo vai falar, não, mas a gente tem despesa para pagar, eu vou falar só, quanto que tem de reza a pagar do Fundeb? R$ 1,5 bilhão, então sobraria R$ 1,9 bilhão. Quanto que tem de reza a pagar do salário e educação? R$ 4 milhões, então sobraria R$ 3,5 bilhões. Ou seja, se pagasse em 2021, amanhã, cheguei e falasse, se pagasse no dia 1º de janeiro todos os restos a pagar do Fundeb e do salário e educação, ainda sobraria na conta do Estado R$ 5,5 bilhões, referente a recursos do Fundeb e do salário e educação, que são recursos que podem pagar a remuneração dos trabalhadores e educação. Então, recursos tem. E vamos lembrar que eu nem estou considerando aqui a receita que já entrou esse ano, nesse cálculo, não tem nem a receita que já entrou esse ano, nem o saldo que tem desse ano, até o dia 22 de março. Não estou considerando isso, é só o que estava lá no dia 21. Pode passar, dia 31 de dezembro. E aqui eu trouxe o total de restos a pagar da Secretaria de Educação, que consta no portal Transparência, no dia de hoje. Eu retirei isso hoje pela manhã. Então, tem R$ 3,8 bilhões de restos a pagar a serem pagos. Mas vamos lembrar principalmente do Fundeb. Tem restos a pagar de 2013, de R$ 1.000 que não foi pago até hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, que não necessariamente o valor que está a ser pago vai ser pago no ano. Porque o valor é inscrito até o dia 31 de dezembro do ano passado. E esse ano, já foram pagos R$ 441 milhões ao todo. Só de Fundeb, R$ 152,00. E do salário de educação, R$ 269,00. Esses dados são todos no portal da Transparência. Pode passar, por favor. E, por fim, só para vocês terem uma ideia, aí sim eu fiz algumas estimativas simples. Como disse aqui o Creta, foi quase uma conta de boteco, mas vamos lá. Qual é o valor com despesa de pessoal e cargos pessoais da Secretaria de Educação previsto na LOA para 2022? R$ 9 bilhões. Eu não vou nem falar, comparar com o ano passado, não, porque veio a redução dessa despesa aí, ia chocar vocês e deixar vocês mais tristes. E a luta de vocês já está tão dura, tão árdua, que não dá para ficar sempre trazendo números tão negativos. Se fosse aplicado o reajuste de 33%, 33,24%, sobre esses R$ 9 milhões, o aumento passaria de R$ 9,00 para R$ 12 bilhões. Então, o aumento de R$ 3 bilhões. A gente sabe que tem lá, que tinha de saldo, só do ano passado, R$ 7 bilhões, aqui são parênteses, esses R$ 7 bilhões de saldo aí, só para vocês entenderem o que ele representa, se o Estado não arrecadasse nada em 2022, nada, zero, uma taxa não tem arrecadação, era suficiente para pagar a folha prevista para 2022 até setembro. É só para vocês terem uma ideia do que significa esses R$ 7 bilhões. Está sem reajuste, sem nada, do jeito que está igual hoje, R$ 7 bilhões. Aí, por exemplo, se eu tenho o meu reajuste de quase R$ 3 bilhões, que é o impacto sobre o total da despesa com o pessoal prevista na LOA, eu tenho um saldo de R$ 7 bilhões, então, ainda sobraria mais R$ 4 bilhões. Mais R$ 4 bilhões, você conseguiria dar todos os reajustes, faltando menos o de R$ 12,84. Ainda sobraria um dinheiro que poderia ser utilizado, quase chegaria nos R$ 12,84. Você cobriria todos, todos os outros reajustes devidos. Agora, vamos pensar para o outro lado. Vamos considerar aqui que o Estado vai pagar todos os R$ a pagar, todos a educação, todos, 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 aqueles R$ 3,8 bilhões lá. Ainda sobraria R$ 180 milhões para 2022. Agora, isso considerando, porque ele não pode utilizar recursos do FUNDEB para pagar, reza a pagar de outras despesas que não foram escritas com a fonte FUNDEB. Mas eu considerei que ele fosse pagar. Considerei que ele fosse pagar. Agora, se a gente for considerar apenas os restos a pagar do FUNDEB do salário e educação, entendeu? Ele pagando todo aquele valor de R$ 1,5 bilhão, ainda assim, sobraria R$ 2,8 bilhões, R$ 2,4 bilhões para o pagamento de outras, que aí daria para pagar o R$ 4,17 e quase o R$ 6,81. Entendeu? Então, assim, a questão é o porquê que eu comecei falando da lei de responsabilidade fiscal. Assim, e agora estou finalizando dessa forma. Por quê? Porque sabe que o recurso tem, entendeu? O recurso tem, só que tem que dar um jeito de não utilizar, ou talvez que pode ser pior ainda, entendeu? Que é o que pode ser pior, que, assim, pode ser uma suspeita é o seguinte, que, apesar de todo ano a Fazenda e a Secretaria de Educação publicaram esses saldos aí, e como se os recursos do FUNDEB ou da QES até 2018, ele ficava no caixa único do Estado, a partir de 2019, por determinação judicial, passou para a conta específica, não pode ir para o caixa único, pode acontecer, entendeu? de que todo esse valor de 7 bilhões de reais, aí não se precisar quando ou o quê, mas já foi utilizado em outras despesas e está lá só contabilmente. Por que eu estou falando isso? Porque o Conselho Estadual do FUNDEB solicitou os extratos da conta contábil do FUNDEB para poder verificar esses saldos, porque o saldo que foi informado para o Conselho diverge com o saldo informado no relatório da Fazenda e a justificativa do governo, eu não estou questionando a questão da decisão judicial, o que foi, a justificativa é que a movimentação dos recursos do FUNDEB para saber qual é o saldo verdadeiro do FUNDEB é considerado, é classificado como ultra secreto, então não pode ser divulgado, entendeu? Então, o que acontece? O dinheiro, eles informam que o dinheiro está lá, mas, às vezes, o dinheiro não existe, ou então o dinheiro está lá e o governo não quer utilizá-lo da forma, então, assim, nem pelo menos falam assim, o que nós estamos pensando em fazer com esses 3 bilhões? Estou falando só do FUNDEB, não estou nem falando da QES, entendeu? Nem sinalizar, sinalizar durante várias mesas de negócio, nem sinalizar, tem dinheiro que está aqui, não vai, não sinaliza, entendeu? O que fazer? Vai na mesa de negociação e fala que não vai negociar, na mediação e vai que não vai negociar e levanta, mesmo depois de ter mostrado que, em momento algum, ontem, os representantes da Advocacia Geral do Estado contestaram nenhum dessas informações, eles só falaram, realmente está classificado como ultra secreto, mas, em momento algum, falou que aqueles valores não existem, entendeu? Então, assim, nós temos que ter uma clareza, porque o dinheiro da educação parece investir na educação, a gente fica escutando as pessoas falando que o professor tem que ser valorizado, a educação é importante, sem professor não é isso, mas esse é um discurso que tem que ser colocado em prática, e colocado em prática é valorizando dentro das 50 órgãos do Estado que publicam detalhadamente a sua folha de pagamento de todos os poderes, são 50. A educação é a pior dentre 50 do Estado de Minas Gerais, é a pior remuneração, se for comparar com os aposentados, as aposentadas é o 34 pior provento de aposentadoria do Estado, segundo as folhas de dezembro. Então, assim, como é que a gente vai, a gente tem que, tem recurso vinculado, tem que ser gasto, e é no mínimo 70%, e tem dinheiro parado na conta. É isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, Diego, importantes as informações, você repassou aqui, e eu vou passar a palavra agora para a coordenadora geral do Sindhut, a Denise de Paula Romano. Denise. Obrigada, Betão. Quero cumprimentar todas as deputadas e o deputado presente, os deputados que estão de forma remota, se estiverem. Quero cumprimentar a Giovana, também quero cumprimentar a Diego e os representantes do governo do Estado, Quênia e Tomás. Quero cumprimentar a categoria que esteve aqui, a representação, desde hoje cedo, fazendo a nossa vigília, aqui na Assembleia Legislativa. E eu também quero cumprimentar os companheiros de Uberlândia, que fizeram manifestação hoje. Nosso companheiro, o professor Guilherme, ele desmaiou, porque ele recebeu um mata-leão da segurança do governador e desmaiou, e foi retirado de dentro do espaço onde as pessoas estavam manifestando com palavras de ordem, que nem as bandeiras elas puderam levar, até os adesivos e as camisetas de luta estavam sendo censuradas pelo gabinete militar do governador. Também quero cumprimentar, quero saudar os companheiros de Divinópolis, que fizeram um ato hoje. Em Machado, no sul de Minas, aconteceu um ato hoje. Em Ouro Fino, um ato dos trabalhadores em greve. Em Conselheiro Lafayette, aqui em Belo Horizonte, na porta da Assembleia Legislativa. Em Jaíba, em Araçuaí, teve ato hoje, agora em Atarde. em Turmalina, em Ouro Branco, em Tombos, em Ouro Preto. Onde? E em Venda Nova. Está vendo? Essa lista vai só crescer. Em Venda Nova também hoje. Venda Nova é um bairro aqui de Belo Horizonte, para as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Também quero manifestar aqui, nós recebemos agora uma moção de repúdio ao governo do Estado de Minas Gerais, assinada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Ituiutaba. O coordenador da subsede nos mandou aqui agora. Câmara Municipal de Ituiutaba vem repudiar a não aplicação do reajuste do piso salarial dos trabalhadores, do percentual de 33,24% para todas as categorias, e solicitar de imediato que o governador Romeu Zema realize audiência com o sindicato para que seja negociado e concedido o percentual digno que foi concedido por lei para todos os servidores. Então, queria fazer esses registros que são importantes, que mostram o tamanho da nossa mobilização e o tamanho da nossa categoria. Nós participamos durante todo o período de 2019, 2020, 2021, de 19 reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Foram nove reuniões em 2019, seis reuniões em 2020, três reuniões em 2021 e duas reuniões em 2022. Todas as reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão são reuniões específicas para tratar de pauta financeira, ou seja, em todas essas reuniões que precediam sempre o protocolo de uma pauta de reivindicações, nós cobramos o pagamento do piso salarial profissional nacional, o cumprimento da Lei 21.710 e do artigo 201A da Constituição. Em todas as reuniões, nós fizemos essa cobrança. nós encaminhamos 39 documentos à CEPLAG e à Secretaria, ao governo, cobrando a aplicação correta dos recursos dos recursos da educação e a aplicação da lei, o respeito à Lei 21.710 e ao artigo 201A da Constituição. Nós passamos, então, a um processo de não haver outra alternativa que não a deflagração do movimento desde o dia 8 de março de 2021, 2022, perdão. O governo foi notificado no dia 3 de março dessa nossa possibilidade de deflagração do movimento e também não teve nenhum outro tipo de medida ou de conversa ou de mediação para evitar qualquer movimento que paralisasse a prestação de serviço. Iniciada a greve, nós tivemos, então, o processo, no dia seguinte, da judicialização e, a posteriori, um processo de mediação no Tribunal de Justiça. Na Assembleia passada, nós votamos, a categoria deliberou que a comissão pudesse levar à mediação junto ao TJ a proposta do pagamento do reajuste do piso deste ano de 33,24% e que o governo nos apresentasse uma outra proposta de integralização do passivo do que o governo nos deve dos anos anteriores em que não aplicou o reajuste do piso salarial profissional nacional. Então, a categoria que tem direito a 80% de reajuste, se formos somar todos os reajustes do piso que o Estado de Minas Gerais nos deve, disse na mesa de mediação ao governo que nós estávamos apresentando o 33,24% e topávamos discutir uma forma de integralizar o passado. Nós fomos para a mesa de mediação com esta disposição, com este esforço, de acordo com a deliberação que a categoria na sua assembleia deliberou. na mesa de mediação o governo não quis nem apreciar a proposta e finalizou a mesa de mediação, se retirou da mesa de mediação. Então, ficou muito claro que não nos restava outra alternativa senão ter iniciado esse movimento. Não nos restava outra alternativa, porque a intransigência não está conosco. Nós fazemos a proposta e a contraproposta de um governo que não... o governo não apresenta nada diferente, não apresentou nada diferente nesta mesa de mediação lá no Tribunal de Justiça e encerrou com o processo de mediação. Então, a nossa categoria tem sofrido durante todo esse período, todo esse tempo, uma questão muito concreta. Os vencimentos básicos da educação no Estado, nós somos o quadragésimo, quadragésimo nono colocado, quinquagésimo lugar de média de remuneração da administração direta, conforme o Diego disse nas tabelas e no nosso Diese já nos informa. Nossa categoria está passando dificuldades tendo uma lei estadual que lhe garante o piso. Nossas aposentadas, professoras aposentadas da educação estão tendo que escolher o que coloca na cumbuca no mês lá, escolhe o que paga, mas tem que escolher entre comprar o gás, que é um absurdo, e pagar o remédio. É isso que a nossa categoria está enfrentando. O piso salarial profissional nacional é resultado e a lei estadual que regulamenta o piso, a lei 21.710, é fruto de muita luta, muita luta, muita greve, muito suor, muito esforço, dos que estão aqui representando a categoria e tenho certeza que os mais de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras que estão assistindo a essa audiência no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, porque nossa vida é forjada na luta. Nós lutamos e fazemos greve para ter concurso, fazemos greve para ter nomeação, fazemos greve por salário, fazemos greve, depois começamos a fazer greve por piso. e diante de uma situação em que os recursos estão demonstrados. A educação possui recursos vinculados. A educação tem verbas que são carimbadas, que só podem ser utilizadas na educação e tem verbas que só podem ser utilizadas na remuneração dos profissionais de educação. e nós estamos nesta situação aqui no Estado de Minas Gerais. É muito lamentável, mas eu também quero dizer que a nossa categoria é muito valente e que nós alcançamos regiões, todas as regiões do Estado com esse movimento. E a leitura dos municípios que eu fiz, que fizeram atos hoje, são municípios que estão em todos os cantos do Estado e que estão fazendo luta e que já estão se organizando para iniciar o processo de deslocamento para Belo Horizonte, para a nossa Assembleia Estadual amanhã. Nós precisamos de processos que mediem o conflito. O conflito existe, o governo do Estado apostou que a pandemia nos venceria, que nós esqueceríamos do piso, acho que é isso, não sei. E finge que a reivindicação não existe, finge que a lei não existe, finge que não tem uma emenda, um artigo da Constituição. Nós não podemos, não devemos, e o Estado não pode tratar a educação como tem tratado. Por isso, inclusive, e aí as pessoas ficam, nossa, mas todo lugar que o governador vai, vocês vão, vamos. E não é só onde o governador vai, não, viu, deputada? Onde os representantes do governo estão, nós também estamos. Porque hoje teve em Araçói quem estava lá era secretária de Educação, a turma lá foi para a porta da escola onde ela estava, e a turma de Uberlândia foi lá para protestar onde o governador estava. Onde estiverem os representantes do governo do Estado de Minas Gerais, nós estaremos, porque em todos os lugares nós temos escolas estaduais. Então, nós precisamos aí fazer um diálogo também, vou aproveitar a oportunidade, de fazer um diálogo aqui com a Casa Legislativa. o governo do Estado não tem nenhum processo de mediação, não quis, escolheu não fazer o processo de mediação desta questão no Tribunal de Justiça, e agora o processo vem para a Assembleia Legislativa. Outra vez, não é a primeira vez que o governo se ausenta de debater com o servidor, se ausenta de apresentar algum tipo de proposta, e as coisas explodem aqui na Assembleia Legislativa. É um desfile de categorias que estão sendo massacradas pelo governo, que foram proteladas às suas pautas, ao atendimento às suas reivindicações durante todo esse período. Dezesse... Vou pegar de novo. Dezenove reuniões. Dezenove reuniões em que o governo nunca nos apresentou nada em relação ao piso. E as respostas eram, cada dia, uma resposta diferente da outra. Às vezes, eram respostas não, nós estamos estudando, nós estamos fazendo impacto, nós estamos... Foram reprovados, porque estudaram, estudaram, estudaram e não passaram. Nós estamos... Nós estamos... Nós vamos apresentar alguma coisa? Nós estamos estudando os impactos, de repente, ah, não, o piso é proporcional, de repente, ah, não, a lei de responsabilidade fiscal nos impede. Toda uma série de argumentos que os números que foram apresentados aqui pelo Diese demolem os argumentos. Os argumentos apresentados pelo governo do Estado de Minas Gerais. Eles são demolidos quando os números são observados da forma que eles precisam ser observados. Existem recursos. O que não existe é vontade de fazer o pagamento do piso salarial profissional nacional. E aí eu vou finalizar dizendo para a nossa categoria, que está nos assistindo, que amanhã nós temos uma tarefa aqui na parte da Assembleia Legislativa. Na parte da manhã, o comando de greve, o comando estadual, e na parte da tarde, a nossa Assembleia Estadual, que, de acordo com os registros nossos, promete ser maior do que a última que aconteceu, que foi maior do que a primeira, a de amanhã será maior do que a de semana passada. E é assim que o movimento cresce. Quando o governo é intransigente, quando o governo não apresenta, quando o governo não é sensível a ouvir a reivindicação da categoria, o movimento cresce. O movimento cresce e amanhã nós daremos mais uma demonstração do tamanho do movimento, de onde as pessoas estão vindo, de que regiões do Estado elas estão vindo, e estão vindo de todas as regiões do Estado de Minas Gerais, além dos que estão mais próximos aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana de Belo Horizonte. Se falta ao governo algum tipo de leitura de qual o tamanho desta categoria, acho que as últimas assembleias, as últimas mobilizações e o número de cidades que têm feito atos diários, diários, de mobilização, em câmaras municipais, na praça, nas feiras, em qualquer, em qualquer cidade. acabamos também de receber uma moção de apoio à greve da Câmara Municipal de Itajubá. A primeira foi de Tuiutaba, a segunda foi de Itajubá. E aí terminamos de... Acabamos de receber, não vou ler, mas é uma moção de apoio. Nós vamos disponibilizar todas as moções que temos recebido das câmaras municipais na página do Sindhute, nos canais de comunicação do sindicato. mas isso é muito revelador. A greve está em todos os lugares e nós estaremos aqui amanhã porque o piso é lei e o governo não pode escolher que tipo de lei ele vai cumprir. O governo não tem direito de fazer inconstitucionalidade preventiva. Esse termo nem existe. Eu quero que seja inconstitucional, eu desejo que seja inconstitucional e eu não vou cumprir, porque é isso que nós estamos falando. O governo deseja que a lei seja inconstitucional, mas ele não tem o elemento que transforma a lei em inconstitucional, porque não tem nenhuma decisão de inconstitucionalidade da lei. Não pode escolher qual lei vai cumprir, não pode escolher que tipo de legislação eu quero ou que tipo de legislação eu posso cumprir. Leis são para ser cumpridas, tanto pelo governo como por todos nós que estamos sujeitos a isso. Obrigada, deputada. E eram essas as considerações aqui em nome da categoria. Obrigada. Nós que agradecemos, Denise, sua presença aqui conosco. E convidamos a Giovana Passos, a Giovana que é presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares, para também trazer sua contribuição ao debate. Está ligado aqui? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas e todes. Agradecer aqui os educadores presentes, os educadores também que nos acompanham pela TV Assembleia. Agradecer a Beatriz Serqueira, viu, Beatriz, pela oportunidade, para nós é um momento histórico. Agradecer também a Denise pela sempre interlocução do Sindhúte. A gente consegue fazer essa interlocução, não só com a Denise, mas também com o Paulo do Sindhúte. agradecer aos deputados Betão, Rogério e a Celise. E dizer o seguinte, gente, a AMI, a Associação Mineira de Inspetores Escolares, esse ano faz 60 anos, são 60 anos de existência. E a inspeção escolar existe em Minas há quase 100 anos que existe a inspeção escolar em Minas. E, Beatriz, eu vim dizer hoje para vocês que a inspeção escolar em Minas foi privatizada, viu? Hoje, o inspetor escolar basicamente trabalha em função do Unibanco. Nós recebemos ordens do Unibanco, memorandos do Unibanco. O tempo todo nós fazemos funções relacionadas com o tal do projeto Jovem do Futuro. Nós não cumprimos mais com qualidade e eficiência as atribuições que estão previstas nos nossos cargos. Infelizmente, o tempo todo somos requeridos por uma empresa, por uma fundação privada, para poder implementar essa política que nós sabemos que, em lugar nenhum do Brasil, deu certo, que é o Jovem do Futuro, e que aqui, em Minas Gerais, infelizmente, virou a menina dos olhos da secretária de Estado de Educação, que nem é mineira e que nem conhece a educação. Mas, enfim, a primeira coisa que gostaríamos de dizer é que pedimos socorro em relação a isso, até para verificar a legalidade desse projeto Jovem do Futuro e da utilização, a subutilização da mão de obra do inspetor escolar no implemento desse projeto, uma vez que nós somos, acabamos tendo que deixar de fazer as nossas atividades em função de estar realizando esse projeto. Bom, segundo a gente veio pedir também socorro em relação ao Fundeb. Nós somos da categoria do magistério, nós recebemos pelo Fundeb e nós ficamos fora do Fundeb. E para a gente isso significa muito, não é só a questão financeira, significa ser ouvidado mesmo do processo, ser esquecido. Nos parece que o governo fez uma decisão, tomou uma decisão de deixar de fora uma determinada categoria, e uma categoria que já recebe pelo Fundeb, porque o inspetor escolar no Estado de Minas Gerais, ele pertence ao quadro do magistério, ele tem atribuições dentro da escola. Então, me parece que foi uma escolha, de repente ele pensou, olha, eu vou pagar mais gente, não pagando o inspetor, ele fez alguma estratégia política para nos deixar fora. E terceiro, Beatriz, dizer dos concursos públicos. Há 11 anos nós não temos concurso para o inspetor escolar. O inspetor escolar, hoje, basicamente, no Estado de Minas Gerais, quase 80% dos inspetores são designados. Os inspetores trabalham muito, gente, os designados, a gente agradece o trabalho, a cooperação, mas acontece que não é a realidade do serviço público, o serviço público precisa do concurso, o inspetor tem que ser, ainda mais o cargo do inspetor, que ele tem um trabalho que é contínuo de fiscalização, porque ele fiscaliza, de uma certa forma. Ele deixa de fazer esse trabalho porque, cada ano, não sabe se a pessoa vai pegar o trabalho, se ela não vai pegar, se ela vai continuar naquele município, se ela não vai continuar. Então, assim, é um descrédito do trabalho do inspetor escolar. E, historicamente falando, esse foi o pior governo para o serviço de inspeção escolar. ele acabou definitivamente com as atribuições do inspetor escolar e deixou o inspetor escolar apenas realizando tarefas dentro das escolas. Ele virou um tarefeiro, a gente fala que ele virou um planilheiro, que ele só faz planilhas dentro da escola. Outra coisa que eu queria falar. Hoje nós temos 127 inspetores de greve, eu, inclusive, estou de greve, que é uma anomalia, porque, afinal de contas, eu sou presidenta da associação, eu sei que você tem um projeto, uma emenda constitucional, um projeto de lei, não sei, para que os presidentes de associações e cooperativas possam sair para dirigir, quer dizer, eu não posso sair, eu dirijo, então eu estou de greve, e nós temos mais 127 colegas de greve, que parece pouco, gente, mas é histórico na história de Minas. E mais pessoas querem entrar, isso significa, 127 inspetores significa 12,7%, mas também significa 20 SREs com inspetores parados. E só não paramos mais, Beatriz, infelizmente, porque estamos sofrendo assédio das superintendências. Eu não acho, não existe para mim outro nome do que não seja assédio, em que os inspetores designados, principalmente os designados, se veem compelidos a não entrar na greve em função de retaliações que vêm sofrendo. Mas eu tenho certeza que, a partir de hoje, com essa audiência, nós teremos mais inspetores e mais SREs em greve, pelo piso, pelo concurso, e principalmente, principalmente não, e também pelo Fundeb, porque o Fundeb é uma forma de valorização, a gente sabe que foi um dinheiro que não foi usado, que deveria ter sido usado, não foi usado adequadamente, e, no momento em que foi feito o rateio com aqueles que deveriam ter recebido por ele, a inspeção escolar ficou de fora. Então, é isso. Eu quero agradecer e dizer que ficamos muito felizes em estarmos representando hoje nesta mesa. Giovana, nós que agradecemos a sua presença, também a presença do SINJUT, através da Denise, mas também de vários trabalhadores e trabalhadores em educação que acompanham, estão presencialmente nessa audiência e nos acompanham também no canal de YouTube, nos outros canais da Assembleia. Nós estamos tendo uma das maiores participações nas redes sociais da Assembleia Legislativa, que demonstra a pertinência do assunto, a pertinência do debate. Quero, inclusive, agradecer a todos que estão acompanhando essa audiência pelas redes, pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Quero, antes de passar para o nosso próximo convidado, dizer que, em relação ao direito do Fundeb com os inspetores, realmente foi uma anomalia, porque o Estado excluiu uma carreira do magistério do Fundeb. A síntese é essa. O inspetor é uma função de magistério e foi excluído e não prestou contas para ninguém. Na semana passada, Giovana, nós aprovamos aqui na Comissão de Educação um requerimento para que o Estado corrija essa anomalia e faça o pagamento do Fundeb, do rateio, aos profissionais da educação que foram excluídos, incluindo os inspetores escolares. Então, nós já nos manifestamos aqui na comissão. Em relação aos jovens do futuro, muito grave, nós vamos ver como a Comissão de Educação pode entrar nessa discussão, porque a situação é gravíssima, mas me permitam uma observação antes de passar para o próximo convidado. A gente avisa, sabe, gente? O ano passado, eu subi no plenário da Assembleia para defender a emenda que nós apresentamos, proibindo o Estado de utilizar recursos do Fundeb para pagamento de OS, empresas da educação. Na mesma oportunidade, ou próximo, também fomos ao plenário aqui da Assembleia pedir aos colegas parlamentares que derrubassem o veto do governador numa proposição do deputado professor Clayton, que recebeu contribuições minha, do deputado Elita Arquínio e também da Comissão de Segurança Pública, onde nós conseguimos aprovar a proibição da entrega de gestão, no caso da educação, para empresas que hoje têm esse nome bonitinho de OS. Quando nós fomos fazer esse debate no plenário, eu levei, o deputado Betão vai se recordar, tudo o que essa empresa de Feira de Santana, que hoje assumiu as escolas, três escolas aqui da região metropolitana, eu levei tudo o que ela respondia de demandas trabalhistas. fizemos uma síntese de quando o OS assume gestão na educação, é a má gestão, há o desvio da finalidade pública, levamos isso ao plenário. Lamentavelmente, não derrubamos o veto do governador. Qual é o resultado? Nós já aprovamos aqui semana passada, uma solicitação para que essa empresa da educação, que assumiu a gestão de três escolas estaduais aqui da região metropolitana, pague o salário, pague o vale de refeição. As pessoas não recebem os seus direitos em dia, e as pessoas são pressionadas e ficam com medo de denunciar as suas situações. Exatamente isso. A hashtag eu avisei aconteceu muito rápido, porque nós avisamos que onde assume empresa não paga em dia, não respeita direito do trabalhador ou da trabalhadora, é o que hoje acontece, dessa empresa de Feira de Santana, que assumiu a gestão de três escolas estaduais. A denúncia já está sendo preparada, nós queremos a atuação do Ministério Público do Trabalho, porque é gravíssima a situação, mas nós avisamos que entregar a gestão de escola para a empresa, as empresas lucram sonegando direitos, retirando direitos das pessoas, impondo normas extremamente nocivas aos profissionais, aos trabalhadores. Nós fizemos esse debate aqui na Assembleia e vamos levar a denúncia ao Ministério Público do Trabalho na próxima semana. Então, agradecendo as nossas representantes das categorias, a Sindhuti, sempre parceira e presente aqui na comissão, e agradecendo a Associação Mineira de Inspetores Escolares por estar conosco. Eu vou passar agora para as considerações do representante e da representante do governo do Estado. Aqui nós convidamos a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, e está representando a secretária, Kênia Dias Duarte, ela que é a subsecretária de Gestão de Pessoas, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Então, agradeço a presença e a gente passa a palavra para as suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz. Obrigada pelo convite. Boa noite, Denise, o deputado Betão, que ainda está conosco, o deputado Celise, não sei, os deputados que ainda estão conosco de forma remota, os representantes aqui, a Giovanna, a Denise, o Diego, os companheiros da mesa, Tomás, todos os servidores aqui presentes, representantes da Secretaria de Educação. Inicialmente, gostaria de justificar aqui a ausência da secretária, que já estava com viagem agendada já há mais tempo, então ela está fora do Estado. E, sendo de forma remota, como havia sido o convite, ela participaria externamente, a mudança para o presencial impediu de comparecer, motivo pelo qual estou aqui. Inicialmente, é importante a gente colocar aqui alguns apontamentos sobre o que é pauta hoje dessa audiência, de entendimento e compreensão do Estado, em primeiro momento, de reconhecimento da categoria e dos servidores públicos de uma forma geral. Então, mais uma vez, a gente reafirma o reconhecimento do governo sobre os servidores públicos e a abertura que é dada para todas as tratativas. A própria Denise reportou aqui, do número de reuniões que foram realizadas, a gente está sempre aberto para ouvir e avançar. Infelizmente, embora a gente reconheça e nem vou aqui tratar, a gente já teve a oportunidade de reportar de algumas vezes que a gente não tem, de certa forma, em alguns momentos, discutido o mérito e o valor das propostas apresentadas, mas, por outro lado, infelizmente, o governo tem limitações e essas limitações nos impediram, por diversas vezes, de apresentar propostas e avançar com encaminhamentos insustentáveis. Então, a partir do momento que este governo tenha assumido algum posicionamento de consentimento e de evolução, assim como foi feito com vários outros pleitos apresentados, que o governo assumiu o compromisso de acatá-los e preservá-los, ele também, nessa questão específica do piso, ele não teve ambiente, contexto fiscal, financeiro, para que pudesse estar assumindo um compromisso de pagamento do piso na forma disposta. Por outro lado, a gente já tem um entendimento hoje consensado, a própria lei federal define a questão do piso para 40 horas, possibilitando o pagamento proporcional, assim como decisões no âmbito federal, pelo STF, também no TJ Minas, decisões nesse sentido da proporcionalidade. De todo modo, a gente vem trazendo em termos proporcionais, o Estado vem cumprindo e será cumprido uma vez que foi encaminhado um projeto de lei com reajuste de 10%, e com esse reajuste, a gente estaria ali acima da proporcionalidade. Então, esse ponto, ele é um ponto que a gente entende o posicionamento, entende o que está sendo dito, mas também é importante a gente frisar da necessidade de assumirmos compromissos que a gente consegue arcar. Outro ponto importante, quando a gente trata da questão financeira e fiscal do Estado, embora a gente tenha, sim, e isso está lá disponível para consulta, um crescimento da receita, esse crescimento não é suficiente para arcar com todos os débitos do Estado. A gente vem aí com uma dívida que não foi ainda quitada em 100%, inclusive com direitos dos servidores. Então, o Estado vem programando pagamentos na área de educação. A gente já fez um dos pleitos que é recorrente, que foi sendo tratado nessas agendas que a Denise citou, que é o pagamento das férias-prêmios retidas. Então, no âmbito da Secretaria de Educação, a gente quitou mais de 16 mil pagamentos de férias-prêmios que não vinham sendo pagos desde há muito tempo. E isso, todo esse esforço de pagamento em dia, de pagamento do 13º, da retomada do fim do parcelamento de salários, do fim do atraso do 13º, essa regularização, foi com base nesse esforço e de ação de governo mesmo, também apropriado por causa do crescimento de receita. Infelizmente, esse crescimento hoje não é suficiente para arcar com todas as nossas demandas. Se a gente traz aqui, com relação aos recursos disponíveis, vale a gente ressaltar que eles estão, os recursos da educação, e que o Estado vem respeitando a execução, ele vem cumprindo ali o constitucional, os recursos destinados à educação, aplicados na educação, e a gente tem um crescimento nessa aplicação, e a gente entende também que esse investimento, ele tem sido pautado para a melhoria da prestação do serviço, para melhores condições dos professores e dos alunos, para que o serviço público na área de educação seja prestado de forma adequada, a gente não tem saldo de recurso suficiente para arcar com o que é hoje o impacto de implementação do piso na sua forma integral. A gente não tem saldo suficiente. Outro ponto que é importante a gente destacar é que os recursos do Fundeb, eles não arcam com toda a despesa da educação e da folha de pagamento da educação. Então, para além disso, o que foi trazido, a proposta que o governo apresentou de reajuste, de uma forma isonômica, de tratamento a todos os servidores, e, na verdade, o que está sendo pautado é uma recomposição de perdas inflacionárias por parte do governo, é o que, em toda medida, seria, a partir de avaliação consciente, sustentada, possível, neste momento, de avançarmos. Então, quando é trazido pelo governo essa proposta, por causa de todas as limitações, por causa daquilo que é possível fazer nesse momento, seja pela legalidade, seja pelas questões financeiras que o governo ainda enfrenta, infelizmente. Gostaríamos muito de poder atender aos servidores da educação, aos outros servidores, que a gente reconhece o trabalho, reconhece a prestação de serviço e preza pelo bom atendimento aos cidadãos, à prestação de serviço à sociedade. Então, isso vem sendo pautado no âmbito do governo e gostaríamos muito de poder atender de uma forma diferente, o que hoje estamos impedidos por várias questões. Importante a gente ressaltar que, diante de tudo que foi discutido, das questões que foram apontadas, que o governo permanece aberto, dentro das suas limitações, ao diálogo. A gente continua aberto, sempre esteve aqui aberto à conversa com as entidades, com os servidores, e a gente tem recebido constantemente. Apesar de, como eu disse, das limitações que nos são impostas no atual momento. Infelizmente, a gente tem aí, o governo entrou, ele superou o limite da lei de responsabilidade fiscal, lá em 2015. A gente conseguiu evoluir numa mudança perceptível. A gente entende que várias ações feitas até o momento geraram resultados positivos. A nossa intenção é que a gente pudesse estar muito melhor hoje, mas a gente avançou de um patamar de comprometimento da nossa despesa de pessoal, num patamar de 68%, para um patamar hoje de cerca de 47%. Então, a gente acredita que o esforço que tem sido feito, ele está vindo como resultado, mas que esse resultado ainda não é suficiente para assumirmos compromissos insustentáveis. a partir do momento que forem propostas, ações, medidas, no âmbito de pessoal, no âmbito de despesas correntes do Estado, essas medidas, essas ações, essas propostas, a gente tem uma intenção de cumpri-las, acordos feitos com segurança, sustentabilidade, condição de cumprimento. Então, é importante a gente reforçar a necessidade que a gente apresente propostas que possam ser não só uma lei fadada e uma lei morta no papel, mas sim uma proposta onde a gente apresente e que o governo venha cumprir. A gente tem discutido bastante isso, e isso tem sido apresentado de forma contundente, das limitações, das imposições que o governo hoje ainda detém e que impossibilita avançar em algumas questões. Mas a preservação dos serviços públicos é um ponto de muita importância para esse governo. Então, a gente vem trabalhando e buscando um entendimento para que a gente consiga avançar com segurança, com sustentabilidade, para que, de fato, a gente possa ter ações que sejam atendidas e cumpridas. Então, num primeiro momento, é o que eu gostaria de trazer, e fico à disposição. Obrigada, Kélia. Você poderia me esclarecer, por gentileza, de quais decisões do Tribunal de Justiça você se refere? Beatriz, a gente tem várias ações isoladas e ações coletivas com relação à questão do piso, e nessas ações existem já entendimento, inclusive de IRDR, a ser julgado, agora no mês de agosto, sobre a inconstitucionalidade e a questão da proporcionalidade. Eu perguntei quais. Eu posso solicitar as ações e a gente passa. Eu perguntei quais, e eu vou te explicar por quê. Porque o governo do Estado não pode vir aqui, no Poder Legislativo, dizer algo contrário à legislação e à Constituição do Estado. Eu quero entender em que vocês se baseiam para vir em uma audiência pública do Poder Legislativo afirmar que há decisões do tribunal que dizem diferente da legislação, porque elas não existem, Kélia. Elas não existem. As decisões a que você se refere são decisões em ações individuais, ajuizadas a partir de 2011, quando não existia a Lei 21.710 e nem a Emenda à Constituição 97. A legislação foi atualizada a partir da luta concreta da categoria, das greves, das mobilizações, das negociações, enfim. Mas eu quero entender quais são essas decisões, porque elas não existem a partir da Lei 21.710 da Emenda à Constituição. Porque, se elas existissem, vocês não estariam recorrendo ao Tribunal de Justiça pedindo a declaração de inconstitucionalidade de uma legislação que vocês não querem cumprir. Eu quero, de fato, compreender e que decisões são essas, se elas são posteriores e invalidam a legislação visente no Estado. O objetivo dessa audiência é esse. Então, o governo, ao aceitar o convite, precisa vir preparado para esse debate. Nós debatemos isso tem três anos. Tem três anos que a gente debate isso em comissão. Então, eu gostaria que o governo me explicasse que decisões são essas, que invalidam a Lei 21.710, que invalidam uma emenda à Constituição, que, nelas, que vocês se baseiam para afirmar da proporcionalidade. Eu estou pedindo, como presidenta de comissão e como deputada estadual, essa informação nessa audiência. Eu te passo a palavra. Deputada Beatriz, eu posso resgatar, solicitar que nos seja encaminhado às ações específicas, que, de fato, não estou com elas em mão, mas essas ações, elas acontecem, a gente já tem aí um incidente recorrente de decisões que vão tratar. Mas tem um ponto aqui que é um ponto principal que eu acho que é importante para o nosso debate. Até te agradeço, porque ele prescinde a questão da constitucionalidade ou não desse piso integral, que é uma condição financeira do Estado de impossibilidade de implementação. Então, em termos numéricos, eu traria para vocês que a gente tem aí um impacto de recomposição de piso na forma que é trazido na legislação de um bi-mês, que somam, no ano, 13 bi, que é maior do que foi executado na despesa da educação no ano passado. Então, toda a discussão feita até o momento, inclusive registrada em atas de reunião, foi dito da impossibilidade de fluxo financeiro para cumprimento que está disposto na legislação vigente no Estado de Minas Gerais. Somado a essa questão financeira que o Estado está aí, pode ser consultado no orçamento que é publicado, nas prestações de contas anuais, fora essa questão financeira de execução e implementação da lei vigente, a gente tem hoje todos os julgados no âmbito federal e também a gente tem decisão no STF em ação específica conduzida para esse tema e a gente tem também julgados no âmbito estadual. Posso solicitar, de fato, eu não tenho o número das ações especificamente, mas eu posso solicitar e te passar. Tem algum artigo da lei 20.710 que não está em vigor nesse momento? Com alguma decisão transitada em julgado? mais uma vez, eu me permita colocar mais uma vez que a gente não está questionando vigência da legislação. Está, está, Kenia, desculpa, mas está. Eu prestei atenção atentamente à sua fala. Você começou o debate trazendo que o piso é proporcional. Então, vocês estão desconsiderando a lei 21.710 e a emenda à Constituição 97. eu quero entender como parte do poder legislativo como que um governo decidiu descumprir uma legislação e uma Constituição do Estado. Eu quero esse esclarecimento. A sua primeira parte da argumentação, você começou dizendo da proporcionalidade do piso. Isso depois que eu li a emenda à Constituição, isso depois que eu li a decisão do Tribunal de Justiça, que não é uma decisão em uma ação individual, mas uma ação coletiva, que não é uma lei, então ela só... Eu leio a lei, daqui a pouco eu leio a lei 20.710 aqui também. Você começou a discutir na proporcionalidade. Se você... Nós estamos agora, o que o governo Zema está fazendo é regredindo a 2010. Vocês se somam ao segundo colocado das eleições de 2018, do segundo turno, que foi o PSDB. Esse era o discurso do PSDB. Entre o governo do PSDB e o governo do Partido Novo, teve um governo que negociou com a categoria e regulamentou a questão do piso na Constituição do Estado, negociou e assinou um acordo e tem uma legislação estadual. Então, para a gente voltar ao patamar de 2010, que foi quando o PSDB tinha esse debate do choque de gestão e da proporcionalidade, para a gente chegar ao Partido Novo governando o Estado, tem uma lei estadual, tem uma emenda da Constituição. E o que eu gostaria muito que, nas nossas audiências na Comissão de Educação, nós buscássemos discutir o conteúdo. O conteúdo. Olha o que aconteceu conosco no ano passado. O deputado professor Clayton e o deputado Betão fizeram essa retrospectiva. Se eu não me engano, foi no dia 29 de novembro, não deu tempo de pegar todo o cronograma, mas nós começamos aqui uma Assembleia Fiscaliza. No Assembleia Fiscaliza, eu perguntei ao secretário de Fazenda sobre o rateio do Fundep. Talvez ele tenha sido mais honesto comigo. Ele disse, eu não sei, não é comigo. Eu perguntei para ele, com quem seria? No mesmo dia à tarde, nós tivemos uma reunião, uma audiência pública aqui, comissão de educação. Eu vou pegar os nomes dos convidados, mas vieram a Fazenda e a CEPLAG. E qual é a fala? Não podemos. Nós dissemos, tem um bi e tanto de recurso. Não, está todo comprometido? Não podemos. Na sequência, no dia 1º de dezembro, veio a secretária de Estado da Educação, convocada aqui. Perguntei, está tudo comprometido, está tudo empenhado, não há o que se falar em rateio, nós estamos fazendo isso, 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 e disse tudo o que fez. Depois, veio o CEPLAG e o CEPLAG. Eu fiz a mesma pergunta a todos os secretários. Aí, depois, na véspera do Natal, aparece uma live, um PowerPoint, não pode, porque o último que fez PowerPoint acabou de perder na Justiça, foi danos morais, o último PowerPoint feito. Então, espero que seja de lição, não vai ter mais PowerPoint. Mas apareceu o Twitter, apareceu o coletivo de imprensa, dando a boa notícia. A boa notícia foi dada um dia depois de vocês reunirem com o Sindhute. Como é que você vem aqui e diz que está aberta a negociação? No dia da reunião, o governador estava em uma reunião fechada, com convidados da educação, o áudio vazou. Ele anunciou, enquanto vocês estavam reunidos com os sindicatos, falando que não tinha, olha só, no dia 22 de dezembro, se a minha memória não tivesse sido afetada pela Covid, no dia 22 de dezembro, nós estávamos na cidade administrativa. Vocês se reuniram com os sindicatos e vocês disseram que não tem proposta, não tem que se falar em rateio. O governador estava paralelo em uma reunião fechada com alguns convidados, anunciando. No dia seguinte, ele fez coletivo, ou nos dias seguintes. A questão das datas foi uma questão de dias. Vocês não apresentaram ao sindicato nada, porque não tinha. Você percebe o histórico de vocês aqui na comissão? Vocês que falam governo do Estado. Eu procuro ter uma posição respeitosa com vocês enquanto pessoas, e o meu debate é com o governo do Estado. Mas vocês percebem como é que o governo do Estado vem aqui à comissão de educação? O governo mente para a comissão de educação. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Eu perguntei se os recursos do Fundeb estavam sendo utilizados para pagar a OS. Feira de Santana nunca foi tão dita como é dita aqui. Não, não paga, não. Abriu o portal da transparência. Está lá. A fonte de recursos de mais de 5 milhões de reais que foram pagos à OS. O ano passado foi dinheiro do Fundeb. Eu tenho print da página do portal da transparência. Então, quer dizer, a gente vem, busca ter um trabalho sério enquanto poder legislativo. Traz o conteúdo. Eu cito, estou citando. Página 41, é onde o governo quer tirar o reajuste. Está lá citado, quer tirar o reajuste de 11,36% na petição inicial. O mínimo que o governo precisa fazer é trazer o conteúdo para a audiência. Eu comecei perguntando porque você começou com a discussão de proporcionalidade. Proporcionalidade que não existe em Minas Gerais, a não ser que vocês alterem a 21.710, que vocês alterem a emenda à Constituição 97, que é o artigo 201A, a não ser que vocês consigam judicialmente a declaração de inconstitucionalidade que vocês batalham há tanto tempo, desmontando o que nós conquistamos de legislação. O outro argumento financeiro, eu fiz o histórico para vocês aqui. Nós dissemos, tem isso de dinheiro do Fundeb. Não, está todo empenhado, está todo comprometido. Não temos nada para fazer, não podemos fazer nada com esse dinheiro. Eu fiquei ouvindo isso de vários secretários, até que, na véspera de Natal, o governador apareceu, quase como um Papai Noel, um prêmio, premiando, inclusive, algumas escolas, independente de outras. Quer dizer, nós passamos novembro e dezembro inteiros escutando aqui dentro do Poder Legislativo o governo dizendo, através dos seus secretários, que o dinheiro estava todo empenhado e, de repente, aparecem 532 milhões. Como é que vocês querem que nós acreditemos? porque estamos na base da crença que o governo não tem como suportar reajuste do piso. Sendo que nós vamos lá na conta do governo, o dinheiro está lá. Por que vocês abrem mão de quase 2 bilhões de reais de renúncia de receita? Quase 2 bilhões quer dizer o que falta para a educação, porque as renúncias de receita são estrondosas. Quer dizer, vocês falam que falta dinheiro, você acabou de dizer que quer outras medidas que melhorem a condição do Estado. Vocês podem diminuir a renúncia de receita. É uma opção, porque nessa renúncia de receita, que nunca se renunciou tanto em receita quanto está se renunciando em 2022, a educação está pagando uma conta altíssima. Então, recursos têm. Todas as informações que você passou têm fontes, não é, Diego? Todas devidamente apresentadas. as fontes de informação dos números é o governo do Estado. Então, assim, eu acho muito grave essa insistência de vocês em dizer que em Minas Gerais é proporcional, algo que a legislação do Estado diz diferente. Vocês tentam retroceder a 2010, na época do PSDB, que era o PSDB que fazia esse discurso. Lembra, Giovana? Era... Não, pagamos proporcional, pagamos proporcional, pagamos acima do piso, enfrentamos esse discurso anos. Aí a gente conquista uma legislação que o governo quer derrubar pela discussão judicial. Vamos te ouvir, Tomás? As considerações do governo já foram feitas pela subsecretária de Gestão de Pessoas. Deputada, obrigado. Está bem. O Tomás, que é subsecretário, não é, Tomás? Sim. Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, a Secretaria de Estado da Educação, aqui representando a Júlia Figueiredo. O posicionamento da Quênia foi o posicionamento do governo. Isso? Presidente, só cumprimentá-la, cumprimentar os demais deputados também, os presentes, e justificar a ausência da secretária Júlia Santana, que, como na fala da Denise ela disse, ela está em uma viagem a trabalho no interior, e nós, eu, enquanto subsecretário, já me sinto contemplado pelas considerações da subsecretária de Gestão de Pessoas. Está bem. Obrigada. Antes de nós finalizarmos, eu vou passar para as considerações do deputado Celis Laviola. Boa tarde. Acho que já é até boa noite. É, boa noite. Eu estive aqui, atentamente acompanhando, eu quero cumprimentar a minha colega, Beatriz Serqueira, que também conduz essa comissão, que eu já tive a oportunidade de conduzir também como presidente, dizer que não colocamos em pauta de forma nenhuma a competência e a forma como ela conduz. Quero cumprimentar também o deputado Betão, todos os colegas que estão nos acompanhando remotamente, a Giovanna, a Denise, a Kenia e o Tomás. E todos vocês, é claro, que são os interessados diretamente na pauta que está sendo tratada. Eu ouvi atentamente e fiquei aguardando, porque eu achei que talvez o assunto fosse ser tocado. E a gente precisa fazer um esclarecimento aqui primeira coisa que eu quero dizer, não sou contra o piso da educação, de forma nenhuma, não sou contra o piso da educação. Isso é um direito, isso é a forma como vai ser feita. Eu não vou entrar no mérito, mas eu preciso aqui fazer alguns esclarecimentos com relação, inclusive, a medidas, a e-mails que eu estou recebendo e o WhatsApp que eu estou recebendo. Peço desculpas, esclareço aqui que eu não tenho como responder a todos, é impossível responder a todos. Eu não nego a minha parceria com o governo do Estado, com a Secretaria de Planejamento que está aqui representada, com a Secretaria de Educação, através da Júlia e os servidores que aqui estão. Eu não estou fazendo nenhuma negativa à minha forma de participação no governo. Eu não sou de meia-fala nem de enganação, acho que todos me conhecem, principalmente os servidores da educação, acho que todos me conhecem. Mas eu preciso esclarecer umas informações que estão rolando com relação à ação civil do governo sobre a greve dos servidores da educação básica. Eu estou recebendo como se estivesse sendo cortado parte de um reajuste que foi concedido ou um reajuste que foi concedido de 11,36%. Isso não é fato. Não é fato. Não há nenhuma intenção por parte do governo de Estado em suspender ou retirar benefícios e reajuste já concedido aos profissionais da educação básica. Isso não existe. A ação coletiva civil ajuizada do Estado visa garantir a continuidade dos serviços de educação, considerando que estamos no início do ano letivo, momento em que a retomada das atividades presenciais é muito importante para os nossos alunos, tão prejudicados durante a pandemia. Por isso, foi solicitado o retorno imediato ao trabalho de todos os servidores da rede pública estadual de ensino que aderiram à paralisação. Esse é o objeto da ação. É o objeto da ação. É o que ela busca. Não estou dizendo que sou eu, não estou dizendo... O objeto da ação é esse. Na ação, o governo não discute constitucionalidade do piso nacional ou da possibilidade seu de reajuste. Ele só discute a abrangência e a forma de implementação do piso. Destacamos ainda que nenhum dos reajustes já concedidos será suspenso ou revogado. Desse modo, o reajuste de 11,36% determinado pela Lei 22.062 de 2016 já implementado não será afetado caso ocorra declaração de inconstitucionalidade das normas que foram questionadas na ação. Eu queria dizer também que nós temos pontos importantes. Temos falhas, temos problemas, mas temos pontos importantes. Primeiro, quando foi... A lei foi aprovada, houve negociação, mas houve cumprimento dela? por quem negociou? Houve cumprimento? Houve a determinação? Houve o pagamento? Bom, nós temos de avanço, de avanço, não é o essencial, não é tudo que precisamos, mas temos de avanço pagamento em dia, pagamento de 13º e pagamento das férias-prêmios tão requisitada. É obrigação do governo? Sim. mas obrigação que só agora vem sendo cumprida. É só para destacar essas questões. Eu não estou minimizando a questão. Eu estou só destacando pontos que precisam ser também elencados, que precisam ser também lembrados. É importante que nós tenhamos a crítica e o reconhecimento. São duas partes que precisam ser levantadas. Eu acho que precisamos ter a posição das duas partes. E eu não acho que devemos parar a discussão, que a discussão deve ser encerrada. De forma nenhuma. Eu acho que a discussão tem que permanecer até que se alcance o objetivo. O diálogo é o ponto principal. Eu quero lembrar aqui a vocês que a secretária de Planejamento, eu sei que ela tem recebido todos os representantes. ontem mesmo, eu estive presente em uma reunião por solicitação dos representantes. Eu estive com a presidente da Associação dos Peritos e a presidente da Associação dos Médicos Legistas lá na secretária de Planejamento. Ela recebeu por intermédio dos servidores. Eu só fui porque me chamaram para acompanhar. Então, dizer assim, que a boa vontade, a abertura que é feita hoje não é pequena, não. É uma diferença grande e significativa. E eu acho que a gente precisa aproveitar esses pontos para que a gente tenha o diálogo e a negociação necessária. E isso é muito importante. Eu parabenizo muito a presidente, reconheço o trabalho que ela faz, a Denise e o trabalho que ela faz. Toda vida a gente acompanha e não vejo nenhum problema, nenhum desmérito no trabalho, muito pelo contrário. Eu acho muito importante que essas representações tenham e aconteçam. E a gente precisa ter os contrapontos para que a gente possa avançar, inclusive, no diálogo. Eu acho isso importante. E não quer dizer que vamos parar com a discussão ou avançar na discussão. Não. Mas temos que enxergar pontos que já foram alcançados também. Vitórias também que já tivemos na categoria da educação e em outras todas dentro do Estado. Muito obrigada. Obrigada, Celise. Eu vou retomar aqui agora para as considerações finais. Mas, antes, me permita fazer uma rápida leitura. Eu vou fazer a leitura da páginas 41 e 42 da Ação Coletiva Cível Declaratória da Ilegalidade e Abusividade da Greve. Essa é a petição inicial do governo do Estado, governo Zema, que foi protocolado no dia 9 de março. E a decisão do desembargador é do dia 10 de março. A página 41 começa da inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Estadual nº 22.062, de 2016. A última frase, impõe-se, pois, seja reconhecida. Está na página 42. Impõe-se, pois, seja reconhecida a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Estadual nº 22.062, de 2016. A Lei Estadual nº 22.062, de 2016 foi a que concedeu 11,36% de reajuste. Quando se pede a declaração de inconstitucionalidade de uma lei cujo reajuste vai ser concedido, que efeito o governo espera ter se o pedido dele for acatado. A Lei nº 22.062, de 2016, só tratou do reajuste. Ela tratou do reajuste, que era o reajuste do piso salarial daquele ano. Quando você pede que seja declarado inconstitucional aquela lei que deu o reajuste, o que o governo Zema quer? Aí eu vou continuar, porque eu vou continuar a fazer a leitura. Lá nos pedidos, lá nos pedidos, que começa na página 54, porque aí vem o que o governo quer com essa ação. O governo quer. Primeiro, o governo está pedindo a antecipação dos efeitos da tutela de emergência para manutenção ou, eventualmente, o retorno imediato ao trabalho de todos os servidores da educação básica vinculada ao Estado de Minas Gerais nas respectivas unidades de origem. Esse é o primeiro pedido. Eu não li ele todo. Aí tem incidência de multa, etc. Depois, tem o item B, que seja designada audiência de conciliação. A letra C, após apreciação da tutela e regular processamento do feito, requer a declaração de inconstitucionalidade, arguida incidentalmente dos artigos 2º e 3º da Lei nº 21.710, bem como da emenda constitucional 97 de 2018. Aí, eu li atentamente a decisão do desembargador. Desculpa, a decisão do relator, que é o desembargador Raimundo Messias. Vou começar do início. Trata-se de ação civil pública declaratória de legalidade da greve com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Em suas razões, Folhas 2 e 57, adusca em 22 de fevereiro de 2022, a parte requerida encaminhou, através de ofício 37 de 2022, a comunicação da paralisação dos servidores da educação em 8 de março de 2022 e, em 3 de março de 2022, novo ofício 039 de 2022, noticiando o início da greve para o dia 9 de março de 2022. Narra que, a despeito da essencialidade dos serviços da educação, em pleno início do ano letivo e retomada das atividades presenciais, após dois anos da pandemia da Covid-19, o sindicato não indicou corretamente a pauta de reivindicações e não esclareceu como será garantida a prestação dos serviços indispensáveis à população, tão pouco o percentual mínimo de manutenção dos quadros nas unidades afetadas pela greve. A DUSC é evidente o abuso do direito de greve, sendo certo que a paralisação pretendida prejudicará ainda mais os alunos da rede pública que, nos últimos dois anos, devido à pandemia Covid-19, sofreram graves prejuízos em sua formação, devido à impossibilidade das aulas presenciais. Que o rol dos serviços essenciais, previstos no artigo 9 e 11 da lei 7.783 de 89 não é taxativa, de modo que o conflito de interesses deve ser resolvido em favor da sociedade. Que o requerido ignorou os esforços e a disposição para o diálogo com o autor, iniciou a greve antes de exaurir da via negocial. Argui a inconstitucionalidade dos artigos segundo e terceiro da lei estadual 21.710 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos grupos de educação básica, uma vez que editados com usurpação de competência. Argui ainda a inconstitucionalidade por arrastamento da lei estadual 22.062 de 2016 que concedeu aos servidores os índices de atualização do piso nacional a título de reajuste e da emenda 97.2018 que dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos. Eu compreendo, compreendo sim, entendo, compreender não compreendo, mas eu entendo qual é a tática do governo que é pela via judicial demolir, acabar com toda a legislação do piso. Aí está aqui a legislação do piso. Para que o governo traz a lei 22.062? A questão é citada inclusive na própria decisão do desembargador. O que o governo pretende ao ter declarado inconstitucional uma lei do reajuste? Uma lei que só trouxe o reajuste. Vocês entendem? Ela não trouxe outra coisa. Não foi a lei toda do piso como é a 21.710, não é toda a questão da Constituição. É um reajuste. Se a gente pegar aqui, se alguém puder e quiser pegar, eu leio a lei 22.062. O governo Zema está pedindo que seja indeclarado por arrastamento o reajuste de 2016. O que acontece quando algo é declarado inconstitucional? Qual é o objetivo do governo colocar a lei 22.062 nessa ação, que é sobre a greve? Percebem? Está escrito. Por isso que eu vou direto na fonte. Eu acho que é fundamental fazer a leitura. Eu ando com a petição do governo? Para onde eu vou? porque a repercussão foi negativa demais para o governo. O governo não imaginou que tivesse a reação tão negativa da sua ação. E agora ele procura dizer não, não é bem assim. Está escrito. Para que a lei 22.062 está tendo a sua constitucionalidade questionada em uma lei sobre greve? porque a lei... Eu li para vocês, não li? Eu li qualquer objeto aqui. Vamos fazer uma audiência pública só sobre essa ação. Vamos debatê-la a exaustão. Nós estamos aqui para isso mesmo, não é não, Betão? Ação coletiva civil declaratória de legalidade e abusividade da greve. Qual é o intuito do governo em colocar em uma ação sobre ilegalidade ou abusividade da greve uma lei de reajuste? O que ele pretende com isso ao final? Para que a lei 22.062 está aqui nessa ação? Não é? Então, a gente pode fazer uma audiência pública só para discutir essa petição inicial, que ela é... Ela diz o que o governo pensa sobre piso, sobre categoria, sobre... Ela diz. Vou passar as considerações ao deputado Betão. Obrigado, Bia. Preciso chegar até o gabinete. Mas, ô Bia, deputada Beatriz Serqueira, não me assusta essa... essa petição, essa entrada na justiça contra a lei 22.062 de um governo que consegue vetar uma própria mensagem que ele enviou para cá. No caso da segurança pública. Em 2019, ele coloca os servidores brigando entre si, aprova o reajuste que as Forças de Segurança queriam e depois veta. E agora está encalacrado, porque eles também estão se movimentando e tentando fazer com que aquilo que foi prometido, que foi assinado, seja cumprido. aprendi muito aqui hoje. O Unibanco tentando controlar a inspetoria. A questão do cursinho lá de Feira de Santana, que nós já debatimos aqui, não é, Beto? Debativamente? É. que, na verdade, ele teria que pagar o piso da rede privada. Era o piso da rede privada que ele teria que pagar aqui. Ele teria que se dirigir a um sindicato dos professores de Minas Gerais. Mas já havia sido alertado aqui que em Feira de Santana ele contratava o professor, não como professor, mas como instrutor, para poder cair em um piso menor. E essa questão do rateio é exatamente isso que a Beatriz Serqueira, que a deputada Beatriz Serqueira relatou. Foi aqui, nesse plenário. A deputada Beatriz cobrou, eu cobrei, o líder do governo foi até aquele microfone ali na frente, pedindo para parar, porque não era possível daquele jeito, que a gente não podia esgoelar e a secretária dizia não tem para, nós vamos pagar o 10 terceiro, que vocês não pagavam, a coisa é mais ou menos desse. É isso. Então, aí chegou no final, essa história que a deputada está falando, estou sabendo exatamente agora, que no dia 22 o sindicato está em uma sala e o governador na outra sala, uma sala está dizendo que não ia pagar, na outra sala está anunciando. É muita cara de pau, muita cara de pau. Bom, de qualquer forma, acho que ajudou essa audiência, queria parabenizar a deputada pela convocação dessa audiência, que esclareceram muitos outros fatos. E essa ação na justiça do governo, na tentativa de retirar o Eajú de 2016, efetivamente falta até a expressão, mas é muita cara de pau mesmo. Então, deputado Beatriz Serqueira, companheira Denise, companheira Giovanna, da, da, das inspetoras escolares, representantes do, do governo aqui, nós temos muita luta ainda para fazer, para frente, para estar conquistando essa questão do piso, eu acho que vai ser uma luta de referência também para os municípios, para os trabalhadores trabalhadores da educação vinculados aos municípios do Estado de Minas Gerais tudo, que tem como referência o que acontece aqui no Estado de Minas. Então, deputada Beatriz, eu agradeço aqui a possibilidade de estar falando, vou ter que me retirar já já. Ok, Beatriz? Ok, todos nós vamos nos retirar já já? Beleza, obrigado. Vamos finalizar, pode finalizar? Ok? Eu acho que todos nós, deputado Betão, acho que a audiência cumpriu, em parte, os seus objetivos no sentido da escuta da categoria, do que era objeto da audiência, que é a apresentação do cronograma, não, sim, deputado? Não, só esqueci de agradecer também a deputada Feliz Laviola, presença. No que se refere à apresentação do cronograma do pagamento do piso por parte do governo, não, o novo requerimento está aprovado, também foi aprovado um requerimento de audiência para que a secretária nos explique a aplicação do Fundeb do ano de 2021, também esse requerimento já está aprovado. Nós seguimos fazendo o nosso trabalho parlamentar, não é? Quero parabenizar a categoria pela luta, eu quero me solidarizar com o professor Guilherme de Uberlândia, eu tive a oportunidade de ver as imagens da agressão à qual ele foi vítima durante uma atividade da visita do governador em Uberlândia. A categoria foi proibida de usar adesivo, esse adesivo azul ali, esse adesivo azul é proibida de entrar com faixas e bandeiras no espaço em que o governador estava. A categoria cumpriu as proibições, não usou adesivo, não entrou com faixas e bandeiras e se credenciou e estava no espaço. E, no momento da manifestação da categoria, a categoria foi retirada de forma violenta com emprego de força de uma manifestação extremamente legítima que estava sendo feita durante a visita do governador em uma atividade em Uberlândia. Então, quero me solidarizar com ele, as imagens mostram ele caído, no momento da imagem ele está caído no chão, sendo levantado. Então, ele sofreu uma agressão. Então, eu lamento profundamente essa agressão que ele sofreu. Então, quero prestar minha solidariedade com ele e com todos os colegas que estavam lá durante essa manifestação. Amanhã, a partir das 14 horas, é a Assembleia da Categoria aqui na área externa do pátio da Assembleia Legislativa. Então, já prestando nossa solidariedade, nosso apoio e a nossa presença que temos estado em todas as Assembleias da Categoria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da Giovana Passos, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares, da Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sinjute-MG, Diego Severino, economista e coordenador técnico do Diaese, Rogério Correia, deputado federal, representando a Câmara dos Deputados, Kenia Dias Duarte, subsecretária de Gestão e Pessoas, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando a secretária Luísa Barreto, e o Tomás Henrique, subsecretário da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, aqui representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacás Santana. Estão agradecendo a presença daqueles que estiveram aqui conosco durante toda a nossa audiência, a nossa audiência pública. Agradecer a presença da deputada Celis Laviola, do deputado professor Cleiton, deputado Betão, deputada Laura Serrano. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa noite e aos que estarão na Assembleia, nos encontramos amanhã nas atividades. Agradecer a presença a presença. Agradecer a presença. Agradecer a presença.